Gostaria de vos dar as boas-vindas. Em nome da AEP, da Associação Empresarial de Portugal, esta sessão de Mentoring de Marketing Digital está incluída no projeto BAU, Business on the Way, que é um projeto de internacionalização e de apoio às empresas portuguesas. Temos sessões de Mentoring, como este, Marketing Empresarial, na vertente desta vez do e-commerce, e temos também outros Mentorings de Mercados. Temos também o nosso grande projeto, é o BAU, como dissemos, e tem a ver muito com feiras, organização de feiras, participação das empresas portuguesas em feiras internacionais e missões empresariais. Este projeto é financiado pelo Compete e Portugal 2020, e convido-vos também a visitar a nossa plataforma, portugalbusinessontheway.com, que tem lá informação muito pertinente, e também vai ter este vídeo, como tem outros também muito interessantes, como digo, de Marketing Empresarial e de Mentoring. Passaria agora a palavra à Vera Maia, especialista em Marketing Digital e e-commerce, e então daria a palavra para darmos início a esta sessão. Obrigadíssima. Bom dia. Obrigada. Então, bom dia a todos. Eu vou partilhar aqui uma apresentação que preparei. Eu penso que já estarão a ver. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre mim. Eu neste momento, só para explicar, tenho aqui a porta aberta, porque estou num sítio que está cheio de estoque, e portanto o estoque tem um cheiro bastante intenso, um perfume muito bom, mas muito intenso. E como eu estou grávida, esta já se tinha um bocadinho perto do fim do tempo, preciso um bocadinho de ar adicional. Portanto, se ouvirem uns galos, uns cãezinhos, não liguem, é pelo facto de viver na aldeia e de gerir o negócio a partir de cá. Está bem? Só se tivermos algum problema de som, mas em princípio não. Então, como a Cristina disse, meu nome é Vera Maia, eu trabalho em e-commerce há cerca de 12 anos agora, e trabalho com vários projetos, e até que no ano passado lancei esta marca, a Chaeco. E é sobre a Chaeco que eu vos quero falar. Portanto, dando um enquadramento naquilo que é lançar um negócio online, porque sempre trabalhei para outras empresas, se fosse como e-commerce manager, ou como gestora de projeto na área de e-commerce, como depois na minha própria empresa, mais na área de consultoria, sempre trabalhei com projetos de outros, e portanto sempre estive muito ligada àquilo que era a operação, mas não à gestão independente e a um investimento próprio. E portanto, no ano passado, mais ou menos a 30 de abril, por volta do final de abril, eu digo 30 de abril para termos uma data, lançamos esta marca, que é a Chaeco, que é uma marca que eu vou vos explicar o que é que faz e o que é que nós comercializamos, e decidimos que seria uma marca 100% digital, ou pelo menos no início seria 100% digital, pondo em prática os nossos conhecimentos, quando digo nossos, meu e da minha equipa, que é um dos temas que também vamos falar, e também ajuda a enquadrar aquilo que eu gostaria de passar enquanto pontos-chave essenciais para lançarmos um negócio e termos um negócio de sucesso. Eu penso que, se forem tendo questões, que coloquem no chat. Depois, entretanto, nós fazemos um intervalo, provavelmente por volta das 11, fazemos um intervalo de 10, 15 minutos e eu vou ver essas questões, e eu valido essas questões e depois vou-vos respondendo, porque é mais difícil ir respondendo em simultâneo. Também podem guardar algumas para o final e eu responderei no final. Portanto, também quero que haja espaço para questões que é normal que existam. E, pronto, muito obrigada pelo convite e também muito obrigada por estarem cá para me ouvir falar sobre a Sheeco e sobre o que é lançar um projeto de e-commerce. Então, para vos explicar como é que nasceu a Sheeco, a Sheeco nasceu após eu ter o meu primeiro filho, em 2016, como ideia de negócio. Já há muito tempo que eu queria ter uma loja online minha, porque, como eu tinha dito, ou como disse, estou envolvida em projetos há muitos anos, desde o projeto da Salsa, da SACURS, mais recentemente com os nossos clientes, da Prof e entre outros, mas nunca consegui, não é uma questão de conseguir, nunca investi em algo meu próprio ou algo que estivesse totalmente sobre a minha alçada. E então, quando tive o meu primeiro filho em 2016, mudei muito dos meus hábitos e comecei a usar uma série de produtos diferentes, nomeadamente shampoo sólido, comecei a fazer uma série de alterações em casa, de consumo, e isso levou a que olhasse para este tipo de produtos cosméticos sólidos como sendo algo que me fascinava, que me interessava, comecei a explorar mais esse assunto e comecei à procura de uma possibilidade de lançar um negócio próprio, que se materializou mais em 2018 e de 2018 a 2020 foi feito todo o processo de desenvolvimento, de análise, estudo de mercado, de procura de fornecedores, portanto, tudo isso foi feito durante esse período, de 2018 até 2020, quando finalmente lançamos. Muitas vezes me perguntam, mas 2020 porquê? Por ter sido a pandemia? Não, porque já estava marcado, já estava agendado, só não foi mais cedo por uma questão de produção, de atraso de produção, portanto, não houve aqui nenhuma intenção, simplesmente o projeto estava pronto e fazia todo sentido lançá-lo em simultâneo. E pronto, pegando então no exemplo do Cheyek, vou pegar nele para vos apresentar o que é que é lançar um negócio online e fatores de sucesso na criação de um negócio online. Chamo-me desde já a atenção para uma coisa muito importante, que é, é muito mais difícil este caminho de 100% digital, aquilo que nós chamamos o pure player digital, do que um caminho de uma empresa que já existe offline, que já existe com lojas, com uma estrutura, uma notoriedade de marca, offline, e depois passá-la para o online, porque é no offline que a marca se sedimenta, que a marca faz parte do nosso dia-a-dia e depois no online acontecem efetivamente as conversões porque já tem uma relação com a marca muito grande. Portanto, eu vejo isso em todos os negócios em que estamos envolvidos de alguma forma, enquanto projeto, e claramente as empresas que têm notoriedade, que têm já projeção offline, conseguem crescer muito mais rapidamente online. A grande vantagem de estarmos a focar-nos num projeto digital é a nossa rapidez de implementação, é a nossa facilidade de fazer as coisas, porque como é só apenas um canal, no nosso caso um canal e outros digitais, também estamos em marketplaces, portanto, também estamos não só na nossa própria loja, mas também em outros complementares, permite-nos ser muito mais rápidos em termos de execução, em termos de implementação, em termos de tomada de decisão, mas é muito mais duro o nosso caminho, é muito mais dificultado pelo facto de a marca precisar de investir bastante mais em termos de marketing, é isso que eu vou chamar a atenção também durante esta apresentação. Eu gostava que ficasse claro que há muito aquela ideia se calhar um bocadinho fantasiosa de que o e-commerce é muito fácil, é muito rápido, de que é muito simples vender online, e simples é, mas não é fácil, nem é rápido, e todos os negócios que eu conheço de sucesso, realmente sucesso online, vamos falar de empresas que estão a faturar da ordem de 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, 5 milhões de euros, são empresas com 10 anos de atividade online, aqueles que são pure players, são empresas com 10 anos de atividade online, e portanto já estão a fazer isto há muito tempo, e já estão a criar valor há muito tempo. Ok, então falando aqui, e avançando para os tópicos de fatores de sucesso, há aqui dois tópicos importantes que eu quero vos falar, uma coisa é o fator de sucesso do negócio online, outra coisa é o fator de sucesso do produto, porque o produto também tem que ter algumas características-chave, e ao avaliar o nosso produto, eu tomei a decisão de avançar com ele, na altura o shampoo sólido, hoje em dia temos mais, aliás, vou sempre ilustrando aqui e explicando o nosso caminho, nós começamos com dois produtos, em abril de 2020, portanto, era o shampoo e uma caixa de transporte em cortiça, passado um ano temos cerca de 14 produtos, e sabemos que à medida que vamos avançando neste caminho, não está a apresentar a apresentação, não está a avançar, é só porque vi aqui no comentário, está, ok, só para confirmar, porque eu levo aqui um comentário, eu queria ter a certeza que estão a acompanhar, pronto, então como eu estava a dizer, nós lançamos com dois produtos e perfeitamente podem começar com dois produtos como nós começamos, foi praticamente o nosso teste de mercado, que é algo que eu vou falar também daqui a pouco, mas sabemos que à medida que vamos aumentando o nosso portfólio de produtos, vamos aumentando a nossa fatura média, vamos aumentando o potencial de sucesso do projeto, portanto, também a partir do momento em que nós conseguimos ter uma base de dados fidelizada de clientes que gostam dos nossos produtos e que usam e que se sentem confortáveis com os nossos produtos, torna-se mais simples, nós conseguimos vender mais para os mesmos clientes e aumentar o nosso portfólio, portanto, hoje em dia, esta imagem, por exemplo, já ilustra três novos produtos que lançamos, um deles no inverno passado e outros dois mais recentemente. Então, em termos de fatores de sucesso no negócio digital, como experiência, em primeiro lugar, é haver foco na marca e no negócio online, nós não podemos pensar o e-commerce como vamos lá experimentar, o que é que isto dá, hoje em dia já não é assim, talvez há 10 anos fosse possível, hoje já não é possível, nós temos que ter foco, seja em termos de pessoas dedicadas, seja em termos de estoque dedicado e posso-vos dizer que eu dou formação em empresas de enormíssima dimensão que ainda não conseguem ter isto 100% afinado e o estoque é sem dúvida um dos handicaps. Nós até podemos ter, como eles, como algumas empresas conseguem ter, 700 encomendas por dia, portanto, eles têm por dia aquilo que eu tenho num mês e, embora tenham 700 encomendas num dia, estão a perder 300 porque simplesmente não têm o estoque totalmente afinado e preparado para conseguir chegar a todos os clientes. Portanto, se há um problema constante aqui na parte do digital é que há uma expectativa que nós temos que cumprir e, portanto, para haver esse cumprimento dessa expectativa temos que alinhar uma série de fatores e um deles é o estoque e para haver estoque tem que haver foco na marca e no negócio online, tem que haver dedicação, tem que haver esforço conjunto da gestão para se dedicar a esse canal. Por outro lado, tem que haver foco no nicho de mercado. Isto para o início não quer dizer que mais tarde não possamos ser a Amazon, eu dou sempre este exemplo da Amazon, mas contando um bocadinho a história, para quem gostar da história da Amazon podem ler alguns livros sobre o assunto e a Amazon começou, o Jeff Bezos começou por vender livros não porque ele tivesse uma paixão desmesurada por livros, que é aquilo que a maior parte das pessoas começa um negócio porque gosta de alguma coisa e quer se envolver nessa área, mas ele começou porque ele tinha um foco no cliente. Ele queria um cliente que tivesse uma capacidade de compra mais elevada e que se pudesse tornar um cliente fidelizado. E portanto, normalmente, quem tem uma capacidade de compra mais elevada são pessoas mais cultas, com maior formação, portanto, pessoas que compram livros. Foi esta a lógica, foi esse o caminho que ele tomou para escolher o caminho da empresa. E depois, à medida que fidelizou os clientes, conseguiu começar a lhe apresentar outras propostas. Mas no início nós temos que nos focar num nicho de mercado porque é extremamente difícil nós conseguirmos fazer crescer o negócio de uma forma minimamente rápida se tivermos com demasiados segmentos, demasiadas áreas diferentes. e dou-vos um exemplo. No nosso caso, o nosso produto serve vários propósitos. Serve para quem procura um estilo de vida mais sustentável, mas também serve para quem, por exemplo, pratica desporto e quer uma solução mais compacta para levar para o ginásio. Nós podemos focar em vários tipos de clientes, mas nós estamos a focar apenas num tipo de cliente que é quem está a fazer uma mudança na sua vida. Nem sequer é em quem já tem as mudanças todas feitas. Não estamos a falar de fundamentalismo, não estamos a falar de ninguém que já fez esse caminho. Estamos a falar naqueles que estão à procura de fazer essas mudanças e perceber muito bem o nosso cliente e perceber muito bem qual é que é o nosso nicho de mercado também é muito importante. A margem e o preço, que é um tema que eu vou tocar também de seguida em relação aos produtos, mas sem margem não é possível investir no negócio online. Margem e claro que eu posso ter o múltiplo certo, que já vos falo sobre isso, ou potencialmente certo o múltiplo, mas depois posso não ter os euros livres e portanto eu preciso realmente de ter espaço para poder investir em marketing, para investir em mais stock, para investir em conteúdos, como vocês podem ver as nossas imagens têm bastante qualidade, são feitas por equipas profissionais, portanto nós temos uma estratégia premium, porque é esse o nosso objetivo. Nós poderíamos começar de uma forma diferente, poderíamos começar com um investimento menor, no entanto sabemos que se nós não tivermos margem no nosso produto nós também não vamos poder fazer crescer, portanto não parte apenas de quanto é que eu vou investir em marketing, parte muito de eu quero ter um produto que me permita sempre voltar a investir no negócio, portanto eu preciso de margem obrigatoriamente. E aqui sem dúvida que as áreas industriais têm uma maior vantagem competitiva, porque quando eu sou indústria eu normalmente a minha margem de venda a consumidor final, imaginem, o meu exemplo é um exemplo muito de consumidor final, a minha margem de venda a consumidor final é muito mais atrativa do que quando eu compro um produto já feito e depois vou vender. Em relação ao controle do processo logístico e de venda, diz respeito a eu controlar a forma como eu faço chegar o produto ao meu cliente, existe uma tendência agora cá, que na verdade já existe nos Estados Unidos há muitos anos e agora está de crescer, que é o dropshipping, portanto no modelo dropshipping nós não temos estoque, nós não somos donos de nada e o meu fornecedor é que faz chegar o produto até ao meu cliente. Muito bem, desde que eu tenha margem mais uma vez, porque se no modelo dropshipping eu só recebo 20% ou 25% do valor da venda, eu não posso por exemplo ter o meu produto à venda em marketplaces porque eu não vou ter margem para dar aos marketplaces por exemplo, eu não vou ter capacidade se quer a ter uma entrega melhor porque eu vou sempre concorrer pela entrega mais barata ou então vou demorar muito tempo para fazer chegar o estoque até ao meu cliente e cada vez mais esta questão do controle do processo logístico e de venda a par com a nova legislação que está a surgir com a questão das taxas de importação ao consumidor final com a questão de novas regras em termos de impostos europeus que entram em vigor para e-commerce apenas que entram em vigor a 1 de julho muitas eu acredito que muito daquilo que acontece hoje em dia que é 80% das compras online em Portugal vêm de fora de Portugal 80% do que o português consumidor português está a comprar está a vir de fora e principalmente da China eu acredito que isso vai mudar porque os impostos vão aumentar e as pessoas vão deixar de se calhar querer comprar tanto de fora e vão começar também a usar mais os negócios nacionais e eu acho que isso também é um potencial de crescimento para o nosso mercado de e-commerce tendo ele já crescido muito no ano passado mas temos ainda aqui uma oportunidade grande de crescer por causa disso e se nós quando nós controlamos o processo logístico e de venda nós fazemos chegar a encomenda em 24 horas ao nosso cliente nós estamos numa zona geográfica que é muito fácil isso acontecer mesmo dentro da Europa ou da Europa comunitária que isso também é importante portanto não competir pelo preço mas isso já vocês com certeza que sabem quando nós competimos pelo preço vamos competir pelo desconto gratuito e não pode ser portanto temos sempre que pensar mais à frente até porque eu tenho realmente que ter margem para poder investir no meu negócio se eu estiver constantemente a reduzir preços só para chegar ao meu concorrente direto mesmo que seja uma área muito competitiva eu não vou conseguir acrescentar valor ao cliente portanto ele vai comprar mas depois não vai ter um bom produto final não vai ter um bom serviço e simplesmente não volta a comprar a vender é mais do que um canal na nossa loja em marketplaces em revendedores nós temos a nossa marca hoje em dia em vários sítios online e offline felizmente não foi um trabalho propositado não foi algo que nós fôssemos extremamente à procura fizemos alguns contactos comerciais com empresas que já tínhamos uma relação por parte da consultoria e foi muito bem aceito os nossos produtos foram muito bem aceitos no mercado e portanto por esse motivo começamos a vender em mais lojas online e offline começamos a vender em marketplaces sendo que ainda assim o nosso 95% das nossas vendas acontecem via a nossa própria loja online ter uma equipa também é fundamental para conseguirmos dar suporte ao negócio neste momento a Checo tem apenas um elemento a 100% mas tem outros 5 elementos que fazem parte da outra empresa e que dão suporte a tudo o que é marketing a tudo o que é desenvolvimento de produto área financeira portanto temos aqui um investimento grande não só um investimento financeiro inicial na empresa porque foi necessário atribuir capital a esta empresa e entretanto também no final do ano passado foi feita a entrada de um sócio portanto que tem 49% da empresa e eu tenho 51% para também haver entrada de capital porque isto também é preciso alguma injeção de capital quando estamos a crescer mas além do dinheiro também temos as pessoas e sem dúvida que sem as pessoas não seríamos capazes de chegar aos patamares que pretendemos e daqui a dois anos pretendemos estar num patamar completamente diferente do atual tendo em consideração uma coisa porque a verdade é que nem tudo são sucessos e acho também muito importante às vezes partilhar os nossos insucessos nós começamos o projeto com um objetivo uma ambição de termos um projeto de investimento 2020 um PT 2020 como provavelmente muitas empresas o têm e bem no entanto por ser uma empresa nova não foi aprovado o nosso projeto e portanto nós desenvolvemos todo um negócio à volta de uma coisa que em termos de investimento depois não aconteceu e teve que ser tudo com capitais próprios não estou nada arrependida mas só para explicar que nem sempre nem tudo são sucessos nós também tentamos internacionalização e logo à partida não conseguimos a primeira a primeira tentativa de internacionalização não foi a mais bem sucedida mas não vamos desistir de o fazer sabemos sim que é um caminho para lá chegar e portanto vamos continuar neste caminho e sem dúvida pessoas focadas e a fazer o trabalho é muito importante e por fim em termos de sucesso de negócio é dominar as três variáveis de aceleração do negócio só há três formas de eu fazer crescer ou eu angariio mais clientes ou eu faço mais repetição de compra ou eu consigo que cada cliente compre mais de cada uma das vezes e isso depois também tem a ver com a escolha do produto e a forma como nós definimos o nosso produto no nosso caso e a minha recomendação é sempre olhar para produtos tendência ou para um início de mercado com volume de procura que é mais difícil escalarmos com mais uma vez reforço é mais difícil escalar numa área que nós não temos que nós temos muita concorrência ou que estamos num mercado demasiado amplo e portanto foi esse o nosso foco foi focarmos num produto numa área específica é um produto de elevado valor percebido pelo cliente neste caso são produtos 100% desenvolvidos em Portugal e toda a estratégia parte disso dou-vos um exemplo nós temos uns sacos de algodão poderíamos importar de outro país e que nos custariam 50 cêntimos e nós pagamos o dobro ou 3 vezes mais por esses sacos de algodão porque preferimos fazê-lo em Portugal e sempre sem desperdício portanto os nossos produtos são plastic free a única coisa que vocês conseguem ver tem a ver com este pliçado que está à volta do shampoo porque esta é a imagem do shampoo quando ele é transportado tem que estar envolvido em duas embalagens esta e depois a externa por questões de controle de qualidade também e de segurança do produto e este papel pliçado efetivamente é o único que tem um bocadinho de plástico mas tudo o resto usamos papel vegetal usamos caixas de cartão usamos papel reciclado e reciclável e portanto todas as desde as matérias primas da Pebble que é a caixa de transporte por exemplo a Pebble é feita através não é esta esta é uma saboneteira mas a caixa de transporte é feita através de ou com desculpem com cortiça com desperdícios da cortiça portanto trabalhamos também na economia circular e muitas vezes nos dizem ok como é que consegues vender uma saboneteira x valor já não sei muito bem de cor mas a 16 euros ou como é que consegues vender uma caixa a 16 euros ou como é que consegues vender um shampoo a 10 e 90 quando eu no supermercado tenho um shampoo a 2 ou 3 euros sim porque o valor percebido pelo cliente é bastante elevado e sim também porque estamos 100% a desenvolver em Portugal e isso tem custos adicionais vocês também o sabem com certeza produzir cá com matérias primas que muitas vezes têm que vir de fora que aí não temos muitas soluções mas a produção local a produção em menor escala porque ainda não temos uma escala gigante se bem que somos já conseguimos ser importantes junto do nosso fornecedor no início quando nós íamos lá éramos vistos como mais uns sonhadores que provavelmente nunca iriam sair do zero com a marca e hoje em dia já somos falados na administração portanto acho que já valeu a pena o caminho mas muitas vezes é isso que acontece temos que fazer esse caminho tortuoso para chegar lá porque a marca própria marca própria porque sempre foi a ambição mas também porque com a marca própria nós conseguimos ter a tal margem que eu ambiciono e que para mim é sempre relativamente importante porque sem margem nós não conseguimos voltar a investir no negócio a não ser que nos endividemos que encontremos outras soluções de financiamento e portanto a marca própria dá-nos essa margem dá-nos esse espaço poderemos ser revendo hoje no futuro de outras marcas aliás existe um foco do lado da minha sócia em relação a isso mas ainda não está decidido porque eu continuo a acreditar que a exclusividade a nossa capacidade de trazer diferenciação ao mercado lançar novos produtos é aquilo que também ajuda ao crescimento outro tópico importante é ser um produto consumível ou que permita uma compra repetida independentemente de ser este ou outro a verdade é que quando nós conseguimos um produto que se fidelize vou conseguir comprar vou conseguir fazer com que ele compre mais ao longo do tempo e primeiro foi o shampoo depois vieram os sabonetes e as saboneteiras hoje em dia temos o condicionador temos a barra hidratante vamos lançar também um shampoo e sabonete para o homem dois em um portanto eu sei que nós sabemos ao analisar os nossos dados ao analisar a frequência dos nossos clientes sabemos que temos cada vez mais clientes mais fidelizados estamos a angariar clientes todos os meses também o que é bom e essa é uma análise que nós fazemos constante mas além de angariar novos clientes estamos a conseguir que eles repitam com uma frequência bastante interessante e isso para nós é fundamental porque a nossa fatura média não é muito elevada estamos a falar de uma fatura média na ordem dos 25 euros e nós queremos subi-la ao longo do tempo quanto mais clientes fidelizados temos mais potencial há deles voltarem a comprar novamente e a margem então voltando a falar na margem o que as boas práticas indicam é que nós devemos ter no mínimo um múltiplo de 3 ou seja comprar a 10 vender a 30 por exemplo ou comprar a 10 vender a 40 este seria o mínimo múltiplo claro que eu não estou a ver os vossos custos não estou a olhar para mais nada só estou a dizer pegar no custo do produto e a multiplicar no mínimo por 3 ou 4 para quê? para eu poder comprar produto para eu poder investir em marketing e conteúdos e para eu poder claro que ter margem para ganhar dinheiro com o meu negócio portanto isto é um negócio que vai atingir break-even no final deste ano pelo menos assim está encaminhado e pretendemos a partir do próximo ano sim já ter já ter aqui uma margem interessante para fazer mais contratação de equipa e mais desenvolvimento mas é um negócio embora com os múltiplos que nós gostamos é um negócio de dinheiro em euros relativamente curto estamos a falar de faturas médias de 25, 30 euros para eu ter mais euros eu precisava de vender um produto que estivesse pelo menos entre 50 euros a 150 euros não é o nosso foco neste momento mas para vos explicar que realmente não tem só a ver com o múltiplo também tem que haver com o dinheiro que é a libertade para poder voltar a investir no negócio e é o negócio de e-commerce é um negócio de investimento constante nós investimos e depois tiramos retorno e não paramos de investir porque ou fazemos novos produtos ou fazemos mudanças na loja online ou fazemos mais embalagens ou investimos mais em marketing e acreditem que a fatura do marketing é uma fatura elevada nos primeiros anos facilmente vocês poderão estar a gastar 25 a 30% do que faturam em marketing se tiverem mesmo uma vontade de apostar a sério no negócio e há muitas empresas que me dizem não, não vou fazer isso não, isso não é assim porque eu vou para o Instagram e publico umas fotos e as pessoas todas vêm atrás de mim ok, só posso falar com quem está nisto há 12 anos já vi muita coisa ser bem sucedida e outras coisas ser mal sucedidas os meus clientes estão a investir em média entre 10 a 15% e são empresas que muitas vezes têm 10 anos de atividade 20 anos de atividade portanto, desengane-se quem acha que o marketing digital é gratuito ou que assim está tão fácil mais algumas características do produto ser leve e com pouco volume isso é o ideal porque vai permitir que seja muito fácil de transportar e nós tenho relações com empresas que têm por exemplo transporte ao mobiliário não é impossível transportar mobiliário também não é impossível transportar salamandras ou materiais de construção claro que não é impossível a questão é que as transportadoras ditas normais aquelas com as quais nós trabalhamos no nosso dia a dia só transportam normalmente até 30 kg ou até 1,20 m de volume portanto temos aqui depois dificuldades quando os nossos produtos são relativamente são diferentes são mais complexos de transportar e isto quando estamos a falar em território nacional quando vamos para fora e temos que por exemplo além de transportar um aparador temos que fazer a montagem do aparador quando não temos equipa própria isto dificulta-se ainda mais portanto é muito complexo alguns negócios são muito complexos de implementar em e-commerce nada é impossível de todo mas há coisas mais complexas do que outras quando escolhemos um produto que seja leve com pouco volume que seja realmente muito fácil de transportar os custos de transporte vão ser mais fáceis de gerir e também o tipo de transportador e o parceiro logístico que podemos ter que usar dou-vos um exemplo nós temos um cliente que o peso médio deles eles vendem para os Estados Unidos ou vão lançar a loja para os Estados Unidos e o peso médio do produto deles é de 3 quilos o peso o problema é que ao fazer as contas há o volume o volume étrico chega aos 6 quilos portanto em vez de eles terem um custo de envio anual de 50 mil euros passam automaticamente a ter um custo de envio anual de 100 mil euros e é nestas alturas que se decide ok, vou enviar a partir de Portugal ou vou ter lá um entreposto logístico que faça a expedição só mesmo depois de percebermos qual é que é a dimensão dos nossos artigos é que conseguimos saber isso outra questão é que produtos que têm elevadas taxas de evolução também são mais arriscados no nosso caso não temos taxas de evolução é um tipo de produto consumível portanto a partir do momento que é consumível se as pessoas abrirem já perde a possibilidade de devolver mas na indústria da moda tem isto a isolar há devoluções há lugar a devoluções com certeza portanto é muito importante nós termos isso presente perceber que isto não é só uma questão de fazer chegar os produtos até ao nosso cliente mas nós também temos que garantir que temos logística inversa e que temos todo o processo também do nosso lado conseguimos garantir e conseguimos gerir portanto é muito importante termos isto presente outra recomendação que vos faço é um produto que tenha até 2 kg ou pouco mais mas até 2 kg é sim uma tabela normal de transportadora portanto os 2 kg é muito transversal há tabelas que começam no meio kg mas a maior parte delas nos 2 kg é extremamente comum portanto nós também temos um problema com o nosso que é o nosso produto só vai mais ou menos até 500 gramas uma caixa com vários produtos o que acontece se o cliente comprar 200 gramas de produto ou comprar 500 ou comprar se calhar 1 kg eu pago exatamente o mesmo portanto é muito mais vantajoso para mim que se eu conseguir encher a caixa e por isso é que eu digo produtos de mais alto valor por exemplo umas calças de ganga que custam 100 euros vão custar o custo de transporte vai ser 5 euros como é o custo de transporte na minha fatura média de 25 euros claro que eu depois posso imputar isto ou não ao cliente isto são decisões que eu também tenho aqui nos slides sobre a informação sobre isso mas a verdade é que é mais fácil eu diluir o custo de transporte num produto de alto valor em que posso oferecer o custo de transporte ao cliente em que posso oferecer um serviço de entrega rápida premium e que o cliente valorize numas calças 100 euros do que é se calhar num produto de 20 euros ou de 25 euros em que vai-me vai-me pesar muito na minha fatura média esse transporte portanto é muito importante nós percebermos o produto que estamos a vender também o serviço que queremos prestar ao cliente mas também quanto quanto mais alto o nosso valor percebido do produto ao mesmo tempo que o peso é baixo maior a vantagem que temos depois na questão do transporte produtos não parecíveis para não terem problemas durante o transporte ou então na devolução não sazonais aqui entramos na questão da moda sem dúvida que o que está em número 1 em Portugal de vendas online é a roupa pelo menos os estudos assim o indicam roupa e calçada o que significa que há realmente muita procura as top 5 lojas em Portugal por alguns relatórios aos quais vamos tendo acesso dizem respeito a marcas bem conhecidas como a Zara como a Apple como a Fnac a Vorten ou o Continente Online portanto temos aqui uma série de marcas que são bastante bem conhecidas e a Zara coloca-se efetivamente em primeiro lugar não sendo e a Amazon também a Amazon também está nesse top embora não seja uma loja portuguesa é efetivamente onde as pessoas estão a comprar e portanto temos que compreender que a moda é uma das coisas que as pessoas mais procuram e há 10 anos dizia-se que não se compravam calças de ganga online isso não é todo verdade porque as pessoas compram ou compram bastante e a sazonalidade da moda também ajuda a que as pessoas comprem mais no entanto a sazonalidade como vocês também podem compreender leva a desperdício porque leva a que desculpem vou só vestir o casal leva a que estejamos a ter stocks que depois podem não ser comercializados mais tarde portanto isso acontece muito no calçado tenho visto isso acontecer a ficarmos com stocks guardados parados depois podemos fazer campanhas promoções etc outlets ainda assim a sazonalidade pode nos prejudicar em termos de stock e como eu costumo dizer stock é dinheiro parado e portanto nós não queremos ter dinheiro parado de forma alguma porque se não tivermos rotativa de alto de stock também não temos capacidade de investir em novos produtos outra questão é nós podemos vender produtos em conjunto em vez de vendermos apenas uma unidade podemos vender várias unidades e foi uma das estratégias que nós fizemos logo à partida foi vender por exemplo o shampoo independente mas também vender o shampoo juntamente com a caixa de transporte por um preço claro de PEC ou vender dois shampoos em PEC ou vender quatro shampoos em PEC foi uma estratégia desde o princípio que seguimos e que funcionou bastante bem que nos trouxe grandes vantagens em relação ao escuamento de stock a conseguirmos vender stock mais rapidamente mas também a marcarmos o preço dos nossos produtos de forma a que possamos dar esse desconto fazer essa proposta adicional aos clientes portanto tudo que eu possa vender em conjunto vai-me garantir uma fatura média maior que no final de dia é isso que eu pretendo principalmente quando o meu custo logístico ou na verdade o custo de transporte tem um peso grande na minha operação ainda em relação ao produto e à proposta aliás até à proposta de valor da marca que é muito importante nós sabermos o que é que somos para onde vamos e o que é que queremos ser e portanto sim isto nasceu do produto nasceu da ideia de ok vamos ter um negócio que seja online que seja sustentável que seja aquilo que nós dominamos porque o nosso dia a dia é este portanto vamos implementar aquilo que nós dizemos aos outros para fazerem e eles nunca fazem era uma expressão que nós tínhamos muitas vezes era ok estamos fartos de dizer aos outros o que é que eles têm que fazer e eles não fazem então vamos fazer nós e vamos mostrar que é possível e assim foi mas além de queremos ter o produto com a margem certa e com todas as características que eu já mencionei nós também precisávamos ter uma uma marca uma mensagem de marca que fosse forte que fosse atrativa que as pessoas quisessem realmente comprar que as pessoas tivessem uma relação pessoal e que se apaixonassem também pela marca e portanto neste caminho que fomos fazendo não foi só uma questão de encontrar o produto certo com as características certas mas também foi ok nós queremos abolir o plástico por exemplo das nossas embalagens nós queremos garantir que o nosso produto é um produto com grande base de sustentabilidade portanto os próprios fornecedores que trabalham conosco têm algum nível de certificação ao nível dos resíduos da reutilização etc e das preocupações ambientais também então nossa proposta única de valor indica que nós somos todos somos responsáveis pelo futuro do nosso planeta e é daí que nós nos baseamos e vamos trabalhar o produto e a mensagem com base nisso a poupança de água portanto os nossos produtos consomem menos água durante o seu processo de produção porque são sólidos e se vocês pensarem um bocadinho também no transporte quando nós transportamos por exemplo uma uma embalagem de xampô normal estamos a transportar plástico com água e um agente lavante que é isso que é o xampô portanto nós transformamos isso nós bem não quero dizer que nós tínhamos sido inovadores ao nível dos sólidos porque eles já existiam e eu também já usava de outras marcas a nossa a nossa inovação tem a ver com alguns ingredientes e algumas características do produto que são diferentes face à concorrência que isso também foi um investimento que fizemos para perceber o que é que as pessoas procuravam e o que é que nós queríamos fazer de diferente mas aqui a poupança de água é muito importante porque os sólidos poupam cerca de 80% de água durante o seu processo de produção e depois também o transporte é muito mais concentrado portanto pelos nossos cálculos para transportar as mesmas unidades de xampô sólido num caminhão precisamos de 3 caminhões para transportar plástico as nossas embalagens são 100% sem plástico reutilizáveis e não descartáveis e são recicladas e recicláveis portanto a caixinha de papel que acompanha todos os produtos tem essa característica e a nossa tinta é com base vegetal portanto é mais sustentável e amiga do ambiente e essa é sempre a mensagem que nós queremos passar também queremos passar uma mensagem de que nós não somos perfeitos e que ninguém é perfeito e que não há fundamentalismos e uma mensagem muito positiva porque há muita gente que nesta questão da sustentabilidade foca-se muito numa mensagem de agressiva de dizer vocês estão a prejudicar vocês estão a magoar vocês estão a fazer mal nossa mensagem é muito mais é o contrário é dizer ok sabemos que toda a gente falha sabemos que todos temos dificuldade em fazer as coisas todas bem todos os dias bem e portanto não vale a pena estarmos a provocar mais ansiedade nos clientes temos é que os ajudar a conseguir atingir esse patamar de sucesso que eles próprios se sintam felizes portanto também conhecemos muito bem o cliente como eu também já disse sabemos que são pessoas que querem fazer mudanças que querem experimentar coisas novas e que querem mudar o seu dia a dia e que sentem essa necessidade sentem mesmo que têm de fazer alguma coisa mas não podemos lhes provocar ansiedade porque senão eles provavelmente não conseguem fazer mudança nenhuma então temos uma proposta de pequenas mudanças disto que podemos fazer para realmente fazer alguma diferença temos então o papel 100% reciclado e reciclável temos os nossos produtos são todos vegan e cruelty free portanto nenhum produto é testado em animal todos os ingredientes são vegan e também temos aqui outra característica que é em produtos que só temos um produto que tem isso mas temos um produto que usa óleo de palma e temos uma certificação que indica que o óleo de palma que usamos é de origens sustentáveis portanto é assim esta a grande mensagem é muito importante quando estamos a levar um produto para o online que é um produto novo diferenciador que embora já existam muitas empresas a produzir ainda não existem assim tantas pessoas a usar e que a maior parte das pessoas o que está habituada a fazer é comprar shampoo em supermercado ou em grandes superfícias é muito importante acrescentar muito valor ao produto porque senão as pessoas não vão perceber esse valor acrescentado por outro lado tanto por uma questão financeira como por uma questão de mensagem de marca quando lançamos o shampoo nós só tínhamos um shampoo para todos os tipos de cabelo eventualmente futuro podemos mudar essa estratégia mas neste momento ainda seguimos essa estratégia então aquilo que poderia ser visto como algo prejurativo para a marca porque nós estamos habituados temos um tipo de comportamento de consumo nós estamos habituados a comprar determinada forma estamos habituados a ir ao supermercado a comprar em embalagem de plástico em comprar um shampoo para cada tipo de cabelo e depois mais os condicionadores e aquelas coisas todas pelo menos as mulheres de certeza que me compreendem em relação a isto nós temos aqui uma proposta completamente diferente que é um shampoo para todos os tipos de cabelo é sólido e que as pessoas não estão muito tão habituadas a usar e aquilo que poderia ser pejorativo aquilo que poderia ser mau nós transformamos em algo positivo por exemplo e significa que ao ter um shampoo para todos os tipos de cabelo vocês não têm que ter 10 embalagens no banho portanto tem um shampoo que pode ser partilhado por toda a família são aqui algumas ideias que nós tentamos transformar e modificar muitas vezes também a ideia de quem vem do outro lado não é fácil é um caminho um bocadinho tortuoso às vezes para as pessoas compreenderem isto mas esta mensagem forte é o que faz com que a marca facilmente eu digo mesmo facilmente porque rapidamente nós começamos a vender nós mal tivemos estoque começamos logo a vender e nós tínhamos um investimento inicial de 2 mil unidades de shampoo e que a maior parte dos nossos fornecedores e o nosso fornecedor principal achava que nós íamos demorar se calhar 5 anos a vender 2 mil unidades de shampoo nós lançamos a 30 de abril e a 20 e poucos de maio estávamos a repetir a produção a primeira produção porque rapidamente conseguimos realmente chegar até ao cliente eu acho que isto é uma mistura de várias coisas entre conteúdos entre mensagem de marca entre estratégia de marketing que também vos vou falar daqui a bocado estratégia de lançamento mas também muito agarrado àquilo que foi a capacidade que tivemos de mudar aquilo que era de negativo eventualmente nesta marca e neste produto para algo positivo e 80% do sucesso do negócio de e-commerce e custa-me admiti-lo porque eu sou uma pessoa das tecnologias e adoro tecnologia o investimento que fizemos em tecnologia foi elevado a plataforma que temos de e-commerce é uma plataforma em que o investimento não é pequeno para início mas 80% dos resultados são provenientes do marketing sem dúvida alguma portanto estar no sítio certo para o cliente certo com a proposta de valor certa faz toda a diferença nos resultados e a tecnologia ajuda a crescer a acelerar que é outro tema que eu também tenho para vos apresentar é importante que existe em termos de uma tecnologia em processos otimizados mas o marketing chegando ao cliente certo é o que faz com que ele compre desde que a proposta seja certa no momento em que ele quer comprar porque a intenção de compra também tem que lá estar se eu vendo joias por exemplo há dois picos de vendas durante o ano há o dia da mãe e há o natal e por muito que eu ande um ano inteiro a massacrar o cliente pelo comprar a intenção de compra vai aumentar naquelas datas e é naquelas datas que eu vou vender falo por experiência própria porque tenho um cliente que isso aconteceu e nós podemos ter o melhor site do mundo podemos investir constantemente em melhorá-lo em melhorar a imagem em investir em tecnologia que é fundamental para um negócio ser de grande dimensão mas é o marketing que leva as pessoas lá e a intenção de compra que faz com que eles comprem naquele determinado período o nosso produto final e a forma como nós o construímos veio de uma estratégia de user research user research é uma forma que nós temos hoje em dia uma metodologia que temos hoje em dia de desenvolver a estratégia tanto do produto como de marketing que tem a ver com uma análise do cliente e conversar com o cliente ok user research tem vários patamares começa por ser um questionário aberto online a uma série de pessoas depois passa para ser uma entrevista que é feita nós fazemos cerca de oito entrevistas é o suficiente ao fim de oito entrevistas já estamos a ouvir mais ou menos a mesma coisa e o primeiro projeto de user research que fizemos foi com a Checo com o user research nós identificamos aquilo que as pessoas que compravam sample sólido online pediam pediam aqui algumas características que os produtos não tinham nomeadamente mais espuma a maior parte dos sample sólidos não faziam tanta espuma e era uma deficiência era algo que as pessoas pediam porque estão habituados a um produto com um desempenho igual ao líquido pediam também perfume e pediam caixa de transporte e eu percebo que qualquer pessoa em casa com uma coisinha qualquer que tem um tupperware qualquer coisa poderia transportar o shampoo mas as pessoas pediam-nos estes elementos e então por isso é que quando por isso é que demoramos mais tempo a desenvolver o produto por isso é que não foi um lançamento tão rápido como queríamos mas conseguimos apostar nestas características para conseguir garantir que íamos de encontro às necessidades e aos pedidos dos clientes portanto fizemos um investimento maior no desenvolvimento de produto para que ele fizesse mais espuma e com extratos naturais de coco por exemplo escolhemos um shampoo mais um desculpem um cheiro hipoalergénico ou um perfume no nosso caso usamos perfume um perfume hipoalergénico mas mais intenso e é por isso que eu estou dentro de um escritório que tem de se calhar mil shampoos neste momento mais mil condicionadores mais uma série de coisas portanto está assim um bocadinho intenso aqui mas é uma das coisas que as pessoas pediam e também é uma característica pela qual somos conhecidos porque quando as caixas chegam a casa do cliente os senhores das transportadoras comentam em qualquer país já tivemos comentários de todos os países entregas da DHL no Reino Unido até aos Estados Unidos até França e mesmo dentro de Portugal que é toda a gente dizer ah menina o que é que você comprou são sempre as meninas que compram este tipo de produtos o que é que você comprou porque tem um cheiro incrível na minha carrinha com uma caixinha as pessoas quando abrem também comentam e isso ajuda-nos muito a termos feedback de cliente para depois publicarmos também nas redes sociais e fazer parte da nossa estratégia de email marketing e esse feedback faz parte da nossa estratégia e portanto toda essa experiência e mesmo a própria o unboxing há muito as pessoas abrirem a caixa e quererem filmar logo e dizer aí vocês não imaginam o cheiro incrível que vem daqui portanto toda essa experiência sensorial fez e faz bastante diferença e depois a caixa de transporte que não é esta que vocês estão a ver aqui nesta imagem nesta é uma produção que nós fizemos de edição limitada no inverno passado no Natal passado aliás que é quadrada a nossa é mais mais redondinha e que nós vendemos no dia a dia é diferente mas pronto tem aqui também ilustrado uma das coisas que as pessoas nos pediram logo foi lançamos pediram-nos logo saboneteira e a saboneteira foi logo lançada pouco tempo depois porque embora a caixa de transporte seja muito útil se eu deixar o shampoo dentro da caixa durante muito tempo com água ele vai amolecer eu posso continuar a usar mas ele vai amolecer e não vou conseguir usar como um sólido então as pessoas queriam usar em casa pediam-nos muita saboneteira e depois mais tarde o condicionador aliás o condicionador se calhar foi a coisa número 1 mas nós só conseguimos lançar o condicionador quase um ano depois por vários atrasos que tivemos e dificuldades que tivemos no condicionador também outra coisa importante que é importante nós percebermos que é no caso de uma marca nova como é o nosso caso nós tivemos que fazer teste de mercado sendo que o nosso teste de mercado foi um bocadinho menos desculpem o nosso teste de mercado não foi exatamente aquilo que eu gostaria que tivesse sido gostaria que tivesse sido mais mais profundo mas a questão é que nós tínhamos 2 mil unidades mínimo de compra e chegou um momento que ou arrancávamos ou arriscávamos e comprávamos as unidades ou então desistíamos do projeto íamos fazer outra coisa qualquer isso também acaba por depois influenciar aqui um bocadinho a forma como o mercado se posiciona aqui nos sólidos e como é que são desenvolvidos os nossos são industriais e continuo a ser altamente defensora dos industriais pelo controle de qualidade por a capacidade de repetição por não termos dificuldade em qualquer altura do ano fazermos produtos porque quando são mais caseiros por assim dizer existem algumas dificuldades portanto se tivéssemos um produto em que a unidade mínima de compra fosse inferior era mais fácil o nosso teste de mercado o nosso teste de mercado já foi um bocadinho mais vamos arriscar vamos comprar vamos vender e se isto não funcionar vamos ter champôs para oferecer no Natal para o resto da vida basicamente foi esse é esse o cenário que se montou sendo completamente transparente mas aquilo que nós conseguimos fazer foi em primeiro lugar a validação da ideia original com o tal user research com também várias entrevistas a pessoas ligadas ao segmento de mercado que pretendemos desenvolver felizmente temos uma relação muito próxima com a equipa da Pegada Verde que é uma loja online em Portugal que já tem 12 anos pensei que são 12 11 ou 12 anos de atividade na venda de produtos sustentáveis e essa relação próxima permitiu-nos conversar com eles também os próprios donos da empresa e compreender a necessidade as necessidades que existiam no mercado e que existem e mantemos esta relação próxima é o nosso número revendedor em Portugal e tem sido muito bom desenvolver este caminho também em conjunto portanto falar com pessoas falar com pessoas que já compravam fazer o tal user research foi fundamental analisar também a concorrência e perceber não só a estratégia de comunicação e de marketing mas também perceber as fórmulas e fatores que influenciavam a compra por parte dos clientes e perceber este crescimento que havia esta necessidade que havia no mercado de mais potenciais marcas a vender e comercializar este tipo de produtos já existiam algumas claro que sim existem algumas muito fortes como a Lush ou como uma francesa que é a La Mazuna que são cá uma que estão muito fortes e depois existem outras de menor dimensão e hoje em dia na verdade hoje em dia vende-se vende o Pingo Doce também já tem o seu próprio produto e outros como a L'Oreal quando já tivemos realmente o stock aliás tivemos algumas amostras fomos nós testando entre nós e assim que tivemos o stock já preparado fizemos algumas ofertas muito poucas por acaso a oferta de produtos não posso dizer que tenha sido a nossa maior estratégia algumas empresas o que fazem é dão grande parte oferecem grande parte do seu stock inicial para obtenção de feedback e para obtenção até de reviews e oferecem amigos, familiares fazem campanhas online de oferta mesmo muitas empresas fazem isso e podem obter esse feedback e também obter logo as reviews para a comunicação de seguida nós fizemos mais a venda a venda a familiares e amigos e essa venda também permitiu-nos fazer o teste de pricing porque nós tínhamos um determinado preço do produto dos dois produtos que tínhamos para lançar e ao avaliar com amigos e familiares chegamos à conclusão que nós estávamos a marcar os preços por baixo e pudemos fazer esse aumento de preços felizmente foi super tranquilo e permitiu-nos realmente perceber melhor qual é que era o nosso posicionamento que íamos ter de marca a esse nível também também com a análise da concorrência conseguimos chegar a algumas conclusões por exemplo o nosso shampoo eu estou sempre a falar de shampoo porque foi realmente o lançamento mas tendo hoje outros produtos também seguimos a mesma estratégia mas o shampoo em particular tem 120 gramas enquanto que a maior parte dos shampoas da concorrência tem 60 gramas e portanto nós não vendemos ao dobro do preço mas aumentamos o preço face à concorrência e depois também temos aqui uma estratégia de preços diferentes por mercado nós temos uma plataforma de e-commerce que é multipreço multimercado multiling e portanto isso permite-nos em Portugal praticar um preço diferente do que pratica em Espanha ou em França como também existem imensos negócios que o fazem e portanto nós ao analisar a concorrência nesses mercados e ao fazer estes testes com pessoas mais próximas conseguimos realmente definir esses preços sempre tendo em consideração que nós temos PECs também e é sempre a nossa estratégia é baseada em PECs nós tentamos sempre que os PECs estejam em primeiro lugar e sejam mais vendidos pela questão da fatura média portanto nós quando definimos um preço unitário de um produto também definimos não só para ele ser vendido de forma independente mas ser vendido em PEC por exemplo com 10% de desconto comum que é a porcentagem de desconto que nós temos normalmente nos PECs e o que nos fez o que fizemos mesmo antes do lançamento imediatamente antes do lançamento foi cerca de 2 a 3 semanas antes de abrirmos a loja abrimos as nossas redes sociais começamos pelas redes sociais naturalmente e fizemos campanhas de angariação de leads ou seja de angariação de contactos para uma página uma landing page em que as pessoas que se registassem nessa landing page teriam oportunidade de comprar dois xampons pelo preço de um ou dois xampons pelo preço do mais a caixa de transporte mais a Pebble com envios gratuitos com essa campanha nós angariamos cerca de 500 contactos e por isso a partir do momento em que nós abrimos oficialmente a loja porque nós abrimos a 30 de abril mas depois devemos ter demorado ali uns 2, 3 dias a comunicar a loja a dizer mesmo estamos abertos estamos cá agora etc. venham comprar portanto assim que nós comunicamos nós tivemos logo vendas porque tínhamos desses 500 contactos para comunicar a parte disso foi muito interessante perceber que mesmo antes de lançarmos a loja haviam pessoas que nos mandavam mensagens em Facebook e Instagram que foram as redes que nós começamos a dizer mas eu não quero esperar eu quero comprar já posso comprar já? como é que eu posso comprar? posso comprar por MBWay? posso fazer uma transferência bancária? como é que eu posso comprar? e na verdade esse é que foi o nosso real teste de mercado porque as pessoas de forma independente e sem nós pedirmos nada começaram a dizer olha mas eu gostava de experimentar já achei muito interessante gostava mesmo de comprar já como é que eu posso comprar? posso comprar uma unidade? posso comprar mais? e eu lembro-me de estar em casa na minha sala na minha mesa da sala já com umas 30 caixas para enviar para ir ao CTT e durante aquelas primeiras duas semanas lá ia eu ao CTT com caixinhas entregada e enviava tanto amigos familiares como estas pessoas que nos iam pedindo e portanto foi muito muito interessante esse caminho inicial que é um caminho mesmo de startup mesmo de quem faz tudo do zero mas também deu para perceber que havia realmente interesse por parte do mercado podemos fazer isto de forma diferente podemos não ter nada abrir uma landing page e abrir estas campanhas de captação de tráfego e levar pessoas para essas campanhas o mais importante é captar esses e-mails antes de lançar ou antes sequer de ter alguma coisa específica mesmo mais para testar o mais importante no meio disto tudo é a oferta portanto quando as pessoas se registram elas têm que ter alguma coisa de importante para elas ou têm um desconto na primeira compra ou têm uma oferta que seja realmente vantajosa no nosso caso a oferta de dois por um era muito aliciante era muito chamativa nós precisamos ter alguma coisa deste género para uma campanha inicial e tem que realmente fazer a diferença nós já fizemos isto por exemplo para um cliente que vende camas articuladas produzidas fora e é uma marca internacional vende muito nos Estados Unidos aliás é uma marca americana e eles queriam perceber se poderiam passar a vender as camas porque são camas não são aquelas de não são aquelas que colocamos quando as pessoas estão doentes são camas com super tecnologia muito dispendiosas até e eles queriam perceber se poderiam começar a vender diretamente ao consumido ao final para conseguirem fazer esse teste o que fizemos foi isso foi criar landing pages criar campanhas e levar as pessoas e as pessoas acho que tinham acho que eram 100 euros de desconto ou 100 dólares de desconto na primeira compra quando a loja fosse lançada tudo depende daquilo que queremos testar se queremos testar já compra foi o que nós fizemos já foi muito próximo da compra e portanto começamos isto muito perto já da data de lançamento ou se queremos é perceber se há interesse por parte do mercado e esse interesse pode ser testado antes foi isso que eles fizeram e penso que é tudo em termos de estou sempre a ver se há aqui mais alguma coisa que vos possa ajudar mas em termos de lançamento de estratégia de lançamento é isso depois temos as estratégias comerciais que já falei daqui a bocadinho nós somos um mercado muito baseado em preço mercado português é o que é é a nossa realidade somos um mercado que o preço ainda influencia ainda no dia dos namorados voltamos a fazer a campanha 2x1 apenas só por ser dia dos namorados e achamos que poderia fazer sentido e essa campanha 2x1 basicamente levou-nos o estoque todo nós tivemos aí umas duas semanas até sem estoque de shampoo pela atratividade que teve porque claro que financeiramente ou seja o valor do produto acaba por baixar e as pessoas viram como uma oportunidade e realmente há muito há muita intenção de compra quando nós baixamos preço ou quando fazemos campanhas de preço Portugal é muito sensível a isso então como eu disse há bocado pesar a equipa ok o que acontece nós nós poderíamos poderíamos claro trabalhar uma única pessoa e normalmente os projetos começam assim eu não acho que podemos pensar que é sempre só um indivíduo ok nós estamos a pensar temos que pensar há muita coisa para fazer há contactos com fornecedores no nosso caso há coisas muito importantes como fichas técnicas nós temos que ter um um responsável técnico nós temos que ter fichas técnicas dos produtos temos que fazer testes em laboratórios se quisermos alegar certas coisas portanto não é e depois temos o marketing depois temos as decisões de negócio que têm que ser tomadas portanto não é algo que eu acho que possa estar unicamente exclusiva na mão de uma pessoa porque é complexo o negócio em si é bastante complexo e depois temos claro as campanhas de marketing mas nós podemos pensar na equipa não só como uma equipa interna mas uma equipa externa numa equipa mais abrangente como eu costumo dizer portanto não estamos a falar só de os elementos da empresa e neste caso nós somos realmente seis cinco dedicados à TSE e uma pessoa dedicada à Checo que é a pessoa que trata das encomendas de falar com clientes que trata de todo o serviço ao cliente e até da área B2B e essa pessoa sozinha consegue fazer isso tudo porque tem ferramentas e as ferramentas já falei daqui a bocadinho portanto tem não chega só a ter pessoas é preciso ter tecnologia é preciso ter ferramentas a ajudar que as coisas aconteçam eu já vi que há aqui algumas questões e eu vou responder a elas depois a seguir ao intervalo está bem? portanto quando fazermos o intervalo depois vou vou recolher essas questões e começo logo a abertura seguinte com a resposta a essas questões mas nós podemos pensar então na nossa equipa mais alargada quando falamos equipa alargada por exemplo nós temos uma equipa uma empresa que nos faz a produção de conteúdos que vai ser sempre algo importante vocês terem nós também temos alguma capacidade interna temos dois elementos da equipa que sabem tirar fotos e que tem alguma à vontade com isso e tem alguma produção de conteúdos mas é muito complexo nós conseguimos dedicar o nosso tempo todo ao projeto e portanto contratamos uma empresa de produção de conteúdos que nos faz duas, três sessões por ano e que estamos a falar não é um fotógrafo estamos a falar de uma equipa que tem produtor que aluga espaços que faz a preparação toda dos ambientes portanto é mesmo uma equipa extremamente profissional e claro que isso custa dinheiro eu gostava de chamar a atenção para isso tudo isto custa dinheiro nada vem de borla para casa e portanto sim são profissionais sim são ótimos naquilo que fazem mas são pagos também pelo que fazem outra questão é que nós não temos web designers nós nunca tivemos design interno na empresa sempre trabalhamos desde o início desde 2015 quando eu fundei a empresa original como uma designer freelancer continua a ser a mesma pessoa que trabalha conosco o que é uma grande vantagem porque o trabalho que ela faz para mim é fantástico qualquer uma das marcas que nós trabalhamos ou das nossas marcas é ela que trabalha a esse nível o conteúdo a imagem e temos muita flexibilidade temos a vença portanto vamos trabalhando com ela à medida que as necessidades vão surgindo portanto é importante também percebermos isto que nós não temos que ter tudo dentro de portas nós podemos pensar na equipa num formato mais alargado num formato mais amplo e eu gosto de pensar que a equipa que desenvolve a loja online faz parte da minha equipa também e que nós conseguimos ter uma relação positiva temos também as transportadoras que também fazem parte da nossa equipa temos aqui uma série de parceiros como os fornecedores que também são a nossa equipa porque sozinhos nós não conseguimos fazer isto tudo depois dentro de portas como eu disse nós temos aqui recursos partilhados num negócio imaginem um negócio que esteja a faturar à volta de 3 milhões de euros online com uma fatura média de cerca de 100 euros eu posso dizer que tem em média entre 6 a 7 funcionários ok? portanto imaginem de 1 a 3 milhões de euros de faturação com faturas médias na volta de 100 euros temos aqui cerca de 6 a 7 pessoas que estão alocadas a conteúdos imagina produções fotográficas quando são feitas dentro de portas que estão alocados a um estudo de e-commerce o estudo de e-commerce é uma figura fundamental para um negócio que queira crescer portanto é o responsável do negócio é o responsável do canal de vendas podem pensar nele como um diretor de negócio podem pensar nele como um área manager uma coisa assim que muitas empresas olham para o estudo de e-commerce como alguém que é responsável pelos conteúdos pelo back office e a minha perspectiva é bastante mais alargada porque não é um operacional é um gestor ok? isso é muito importante terem presente no vosso dia a dia que é alguém que é gestor de e-commerce gestor de negócio portanto tem que ter alguém na produção de conteúdos e na gestão dos conteúdos depois a produção das campanhas e a gestão das campanhas e atenção que é complexo porque eu conheço muito bem a parte do marketing digital e há especialidades quem faz Google Ads não faz Facebook Ads a maior parte das vezes as pessoas são especialistas nas áreas porque cada um conhece muito bem as ferramentas conhece muito bem o que está por trás dos algoritmos quem trabalha Google não trabalha redes sociais é o mais comum e portanto é importante percebermos que muitas vezes não chega a ter um responsável do marketing digital é preciso ter equipas diversas ou então temos que recorrer a agências dentro de portas ter alguém que consiga gerir o contacto com a agência que faça uma parte dessa gestão e depois ter agências que façam a implementação o apoio ao cliente é fundamental é a primeira área que cresce é a primeira área que tem logo que crescer é o apoio ao cliente porque se eu quero internacionalizar eu tenho que fazer atendimento em várias línguas se eu quero se eu tiver mais encomendas eu vou ter obrigatoriamente mais contactos porque isso faz parte do dia a dia por isso precisamos mesmo de ter suporte ao cliente e de ter atendimento ao cliente especializado e temos a preparação do conteúdo de texto temos a gestão de produto quando assim o justifica e toda a gestão de armazém preparação de encomendas expedição de encomendas a maior parte das empresas opta por a operação de armazém ser toda feita pelas pelas mesmas pessoas portanto se tiverem por exemplo lojas físicas o que eles optam é por operação logística ser gerida para as lojas físicas e para a loja online no próprio local no mesmo local e isso é o ideal por causa da consolidação de stock como eu dizia há pouco é importante nós termos stock para entregar ao cliente online portanto nós precisamos mesmo de ter esse stock disponível quanto mais eu tiver mais stock para fazer chegar aos canais mais rapidamente melhor e portanto quanto menos eu dispersar melhor também tenho clientes que trabalham e conheço empresas que trabalham com stock de lojas físicas não é impossível mas para o crescimento do negócio no longo prazo desculpem no longo prazo não vai ser suficiente trabalharem com o stock das lojas físicas vocês vão ter mesmo que pensar em ter um stock centralizado que depois possa ser disperso pelas várias áreas de negócio porque o stock normalmente só para explicar isto rapidamente normalmente quando eu tenho stock na loja física eu não envio diretamente da loja física ao cliente há sempre um entreposto logístico há sempre um ponto intermédio em que recebe o stock e depois sim faz a consolidação e envia e isso é uma perda de tempo porque vamos demorar muito mais tempo para fazer chegar ao cliente e também podemos no momento em que a encomenda está para sair afinal já não há stock na loja porque já o venderam porque já não estava disponível portanto no crescimento do negócio é mesmo muito importante termos o stock disponível para um envio rápido para fazer chegar ao cliente o investimento necessário que é um tema que normalmente custa um bocadinho às empresas aos gestores a compreender portanto é verdade que o e-commerce é relativamente acessível comparando com calhar abrir uma loja de 300 metros quadrados no centro de uma grande cidade e pelo facto de ter uma grande montra de conseguirmos ver muita coisa num sítio só sem necessariamente termos de ter o stock todo permite-nos uma visibilidade grande permite-nos um crescimento grande no entanto se queremos mesmo a sério fazer com que isto cresça nós precisamos de investimento e investimos antes de obter o retorno ok e provavelmente os primeiros dois a três anos são anos de investimento e sem retorno algum até podem nem conseguir fazer break-even nestes primeiros nestes primeiros anos e nós temos clientes que isso acontece porquê que isto acontece porque se eu entrar num mercado que seja altamente competitivo eu vou ter que compreender muito bem qual é que é os fluxos do mercado se há sazonalidade se há campanhas específicas que são feitas quais é que são os preços portanto não me chega a ter um produto espetacular e ótimo e a melhor imagem do mundo eu tenho que ter a consideração tenho que ter em cima da mesa o importante que é o investimento achei é que neste momento tenho um investimento de cerca de 90 mil euros ok só para ser claro e transparente entre vários capitais próprios sociedade etc portanto não estamos a falar de algo que que seja meia dúzia de euros e vamos lá testar também é possível atenção não quero não quero pôr em cima da mesa que tudo tem que ser assim que tudo tem que ter um investimento grande tudo tem que ter tecnologia não é obrigatoriamente assim no entanto para o crescimento é preciso pôr lenha na fogueira como eu costumo dizer ok é preciso pôr investimento é preciso investir em stock em recursos humanos em marketing em produção de conteúdos na aquisição da plataforma portanto há aqui uma série de cenários que tem que se colocar e um negócio online por experiência não é para quem procura um retorno direto a curto prazo e isto é bom que fique claro para que não vendamos o sonho parece que é quase o sonho americano mas mas das lojas online podemos sim fatorar bastante podemos sim ter um crescimento grande mas depois nem sempre isso significa valor e dou-vos um exemplo este fim de semana que passou estava a ver um um episódio do Shark Tank em que existia lá duas pessoas uma mãe e uma filha que tinham lançado um negócio muito engraçado que já tinham fatorado 4 milhões de dólares muito bem quando ouvimos falar 4 milhões de dólares espetacular qual é que era o problema deles é que elas gastavam quase isso em Facebook Ads no ano em que ganharam 4 milhões de dólares gastaram o mesmo em Facebook portanto se estava bem gerido ou mal provavelmente não estava assim tão bem gerido e o valor foi demasiado elevado mas também é preciso perceber que se calhar se não tivessem gasto esse valor também não tinham chegado ao valor de faturação que tiveram e por isso é que muitas vezes nos falam de grandes empresas Amazon Farfetch etc uma série de empresas que se vai lendo por aí ah mas não tem lucro mas não sei o que não é bem assim eles margem têm e provavelmente até têm lucro só que investem tudo o que ganham novamente no negócio que é isso que nós estamos a fazer neste momento que é para atingir os patamares que queremos e as dimensões que queremos e também não vamos conseguir só com dinheiro também é muito importante perceber isso não chega só por dinheiro não é por eu investir em vez de 20% em marketing vou investir 30% que vou tirar mais retorno porque para isso eu preciso mais equipa preciso mais pessoas preciso de recursos preciso de atendimento ao cliente portanto isto é um um caminho para lá chegar eu tenho um amigo meu que me diz uma coisa várias vezes e deixo-vos esta expressão porque eu acho que é muito engraçada é um bebê demora sempre nove meses até nascer eu não posso engravidar nove mulheres num mês e esperar que um bebê nasça é exatamente a mesma coisa isto no e-commerce demora vamos fazer um caminho vamos investir e vamos ter retorno sim mas é um retorno no longo prazo sempre e muitas vezes não acertamos à primeira não acertamos à primeira nos produtos não acertamos à primeira na mensagem na imagem não acertamos à primeira nos preços e também não é tudo com base em desconto não é o desconto gratuito que faz com que as pessoas comprem constantemente é preciso um equilíbrio novamente por experiência temos aqui um equilíbrio que é preciso alcançar e é passo a passo que lá chegamos é isso que eu queria também que percebessem portanto importante só para resumir o investimento tem que vocês têm que esperar retorno claro mas não é imediato o investimento acontece antes do retorno para um negócio crescer vocês vão ter que investir tudo aquilo que ganham numa primeira fase tem que voltar à empresa não há não há logo retirar imediatamente o capital que foi investido e é preciso focar realmente recursos tanto humanos como financeiros para conseguir fazer crescer o negócio já vos falei disto portanto a campanha de lançamento mais uns minutinhos e já fazemos o intervalo a campanha de lançamento antes de lançarmos a loja foi exatamente esta esta aqui é a Pebble a tal caixa de transporte portanto fizemos uma campanha de engregação de leads na campanha de lançamento a oferta de 2x1 para quem se registasse e a oferta exclusiva através da base de dados engregada portanto só quem se tinha registado é que tinha acesso a esta campanha e com isso conseguimos os tais 500 contactos que eu vos mencionei e que garantiram as primeiras vendas logo nos primeiros dias e as primeiras expedições eram feitas a partir de minha casa na minha mesa da sala até que tivemos um boom de vendas e passamos aqui para o escritório e depois daqui para o escritório passamos por um espaço maior e hoje em dia aqui eu só tenho o estoque a expedição é feita a partir de outro sítio também é importante refletir que precisamos de campanhas de marketing digital e aqui a estratégia de marketing tem que estar presente muito baseado em conteúdos muito baseado em investimento em múltiplos canais hoje em dia continuamos com Facebook, Instagram e Google Ads são os três canais que investimos mais em termos financeiros depois temos o SEO em termos de otimização orgânica para Google e temos uma estratégia de email marketing que também mantemos semanalmente enviamos pelo menos dois emails por semana além do email marketing automation a nossa plataforma de e-commerce envia emails automáticos aos clientes de acordo com o perfil deles ou porque eles compraram determinado produto e então vamos sugerir outro ou porque deixam o carrinho de compra aberto e portanto recebem um email de recuperação de carrinho ou porque pedem um alerta de estoque porque o produto não estava disponível e recebem um alerta quando o produto voltar a estar disponível portanto também temos aqui uma série de automatismos que nos permitem fazer com que o email não tenha que ser todo manual não tenha que ser todo gerido manualmente mas ainda assim reforço que temos uma estratégia constante de comunicação com o cliente e há uma coisa muito importante no e-commerce para quem não sabe entre 60% a 80% das compras normalmente são feitas por visitantes repetidos à loja portanto aquela ideia da compra por impulso é também uma falácia a maior parte das vezes a compra por impulso acontece eventualmente em valores baixos em encomendas baixos valores associadas a promoções ou a descontos mas não acontece em grande parte das lojas portanto há sempre uma reflexão sobre o produto que estamos a pretender comprar há uma comparação entre várias lojas entre várias ofertas se calhar estamos na hora de almoço e depois temos que começar a trabalhar e portanto voltamos mais tarde para concluir essa compra por isso é que é tão importante que a nossa estratégia de marketing digital tenha múltiplos canais e que não se foque apenas na angariação de novas pessoas novos visitantes mas que se foque muito em fazer com que quem já lá esteve volte e finalmente decida comprar e às vezes as pessoas demoram meses até tomar essa decisão outras decidem mais rapidamente por isso é que é importante reforço estarmos sempre à procura de novas formas de chegar às pessoas e campanhas não só de angariação mas também o chamado remarketing que é voltar a contactar com quem já contactou conosco outra estratégia muito conhecida hoje em dia é a oferta de produtos a influenciadores digitais portanto é provavelmente mais do que conhecido por aí por esse mundo fora também é importante nós sabermos com quem estamos a falar é importante nós escolhermos bem os nossos influenciadores não é por ter 80 mil seguidores que vai ser o melhor influenciador para nós temos que medir se tem engagement na página se as pessoas comentam partilham que tipo de comentários fazem quem são as pessoas que fazem os comentários e eu costumo dar este exemplo prático imaginem que vocês veem uma conta de uma rapariga com 80 mil seguidores vocês acham olha excelente ela comunica bem as pessoas gostam dela seria interessante mas depois quando vamos a ver os conteúdos se calhar são só fotos dela de biquíni na praia e a miúda é fantástica é giríssima é espetacular o problema é que quem comenta e quem está a fazer likes são muitas vezes homens e portanto se eu sou uma marca de biquínis eu não vou estar a vender biquíni nenhum se eu lhe ofereço de biquínis eu vou estar a alimentar os conteúdos que ela produz etc posso usar esses conteúdos depois para promover a minha marca porque não o meu acordo com ela pode ser adulto de biquínis e tu tiras fotos e eu depois uso-as também mas para chegar à audiência dela e pensar que aquela audiência vai comprar os meus biquínis atenção muita atenção que isso não vai acontecer porque o público alvo está a procurar de outra coisa isso é muito importante quando falamos de influenciadores e até de base de dados externos e outras estratégias como parcerias online temos que ter muito cuidado com isso nós fizemos uma parceria com uma marca de calçado português é uma marca aqui do norte e nós sabemos que a marca é muito competente na sua preocupação até ambiental embora use pele pele de animais mas há aqui uma questão na parte ambiental e sustentabilidade todos nós temos de ter alguma consciência que não é por ser uma pele vegetal que vai ser melhor por variedíssimas coisas que não interessa estar aqui a explicar em termos de sustentabilidade não é efetivamente melhor muitas vezes porque não é compostável e tudo mais e não é desperdício da indústria como é a pele animal e caíram-nos em cima muita gente eu tive um feriado qual é que foi? acho que foi 25 de abril não foi um feriado qualquer já não me lembro que eu passei uma manhã a responder a uma pessoa no Instagram que estava zangadíssima porque nós fizemos uma parceria com uma marca que vende sapatos em pele animal porque nós somos vegan e então não poderíamos fazer isso e isso não está correto atenção nós não somos fundamentalistas nunca podemos ser porque somos comercial se vendemos não podemos ser fundamentalistas comercialmente estamos aqui para vender e as parcerias que fazemos também fazemos com alguma com alguns pés e cabeça mas isto pode nos acontecer e pode-vos acontecer a vocês fazerem uma parceria pensar que vai ser win-win que todos vamos ganhar com esta relação que criamos e depois temos os clientes em cima de nós simplesmente porque a nossa proposta pode ser ligeiramente diferente em comparação com a marca que escolhemos e os clientes são muito exigentes hoje em dia são muito picuinhas são muito promenorizados vão a cada detalhe cada erro ortográfico é limpo a pente fino hoje em dia portanto cuidado com essas coisas todas porque vai vão buscar em cima podemos dar mais ou menos relevância ao assunto como diz a Sónia que trabalha comigo muitas vezes é deixam-nos discutir porque assim aumenta-nos o engagement quando vocês virem alguém discutir nos vossos posts deixem-nos continuem porque assim aumenta o engagement e vocês vão ficar ainda melhor vistos em termos de resultados as vossas campanhas vão ficar mais baratas e vai ser tudo muito melhor mas a verdade é que é isto que temos hoje em dia no outro dia tivemos uma pessoa a comentar isso não é nada de shampoo só isso não existe isto é mas é sabão vocês são todos uns parvos pronto deixem as pessoas comentarem não comentem passem ao lado isso vai-vos ajudar até nos resultados outra coisa que nós temos é campanhas específicas de oferta a novos clientes e isso também é muito importante vocês pensarem na parte comercial que também é outro tópico que tem aqui para explorar mas para quem é novo cliente tem sempre 10% de desconto na primeira compra existe oferta de custos de envio acima de 29,90€ em Portugal continental e noutros mercados é outro valor oferecemos muitas vezes produtos na última semana fizemos uma campanha de acima de 20€ oferecíamos um sabonete são produtos que para nós em termos de produção tem um valor baixo unitário e que nós temos margem portanto podemos perfeitamente oferecer e também algumas ofertas especiais de merchandising como o saco aquele saco que já mostrei em várias imagens nós usamos muitas vezes como campanhas comerciais por exemplo um fim de semana em que oferecemos este saco em comendas acima de 35€ sem fazer mais descontos sem baixar preço mas a acrescentar mais valor conseguimos que essas campanhas tenham bastante sucesso é um investimento constante são cerca de 20% do nosso orçamento que alocamos a campanhas ainda vamos demorar até poder baixar esse valor mas no mínimo entre 10% a 15% é um valor que temos que ter para investir neste tipo de coisas entre conteúdos ofertas tudo isso temos que ter no mínimo esse valor portanto cuidado quando não temos valor de investimento porque vamos andar sempre ali a lutar por ganhar mais qualquer coisa por muito que sejamos muito inteligentes e tenhamos uma estratégia muito apurada é difícil é difícil se nós não tivermos dinheiro para fazer crescer e antes de fazermos o intervalo queria-vos só falar das campanhas comerciais portanto temos sempre 10% de desconto na primeira compra que é acumulável com outros descontos que tínhamos ativos como os PECs ok? os nossos PECs também estão sempre com desconto de 10% fazemos campanhas especiais de oferta dos custos de envio em PECs também que é algo que funciona muito bem um fim de semana em que qualquer PEC pode ser comprado com custos de envio gratuitos ofertas como eu estava a dizer há bocadinho de sacos sabonetes de outros produtos que podemos oferecer oferecemos no nosso aniversário um marcador de livros em papel madeira portanto tentamos sempre criar aqui algumas coisas que em termos de produção seja de baixo valor mas depois seja de um valor acrescentado ao cliente também já fizemos a engariação de fundos com ONGs em que X% das nossas vendas revertem a favor de uma instituição durante um determinado período nomeadamente em março fizemos isto com o dia da árvore e o dia do planeta penso eu e as ofertas de brindes pontuais que podemos também criar portanto a nossa ideia é sempre acrescentar mais valor na compra final em vez de fazer mais desconto por exemplo no Black Friday que é realmente um período importante a nível mundial de descontos nós não fizemos nenhum desconto adicional o que fizemos foi enviar um sabonete com encomendas acima de X valor isto também é importante nós alinhamos a estratégia comercial com a nossa estratégia de marketing e de comunicação porque se nós dizemos que não somos a favor do desperdício não somos a favor do consumo exagerado se a seguir vamos fazer campanhas comerciais demasiado agressivas isso vai não vai bater a cara com a careta portanto isso também é importante vocês alinharem uma coisa com a outra no nosso caso tem sido bastante importante esta estratégia ainda que nós sei lá campanha do sabonete lançamos a uma quinta claro que quem fez encomendas na quarta reclama porque fez encomenda na quarta e depois também quer o sabonete e a gente lá tenta flexibilizar um bocado a coisa para não ter assim imensas reclamações mas temos picos efetivamente as campanhas comerciais que é outra tenho que vos sugerir que façam isto porque traz resultados portanto sempre fazemos uma campanha nós aumentamos as vendas e temos aqui o nosso circuito de vendas aumenta o nosso valor aumenta e nós conseguimos sempre manter a margem porque as nossas campanhas acabam por ser bastante equilibradas o nosso plano de negócios também sempre teve por base a possibilidade de fazermos descontos e fazermos campanhas e de oferecer brindes portanto esse plano também tem que estar alinhado nós não podemos pensar que vamos ter sempre a margem de 75% ou de 70% vamos ter aqui oscilações margem bruta e temos que estar disponíveis para o fazer pronto então fazemos agora o intervalo conforme prometido já fazemos aqui 15 minutos não sei Cristina se concorda ótimo concordo muito bem fazemos 15 minutos está bem eu vou vendo também aqui as questões e já voltamos ok obrigada até já obrigada bem já tirei as notas todas se calhar o que eu vou sugerir porque como são muitas perguntas eu não tinha acesa quantas eram quantas não eram eu vou fazer assim eu vou correr o resto da apresentação já não tenho assim muitos muitos slides tem assim mais algumas coisas que eu gostaria de partilhar com vocês e assim que termine esta partilha eu vou responder então às questões as que tenho as que já tomei nota e aquelas que colocarem de seguida está bem porque assim acho que acaba por ser mais mais produtivo ok pronto deixem-me só partilhar novamente aqui o meu ecrã será a partir do meu powerpoint ok então podem ir continuando a colocar as questões cerca de mais talvez 30 minutos da apresentação no máximo e depois eu vou responder às vossas questões está bem só para se calhar terminar aqui o que estão a dizer só isto ok ok bem obrigada pelas questões e muito obrigada pelo feedback muita gente a dar um feedback positivo à marca muito obrigada espero que comprem e que usem e não tenham medo de usar a shampoo sólido porque ele funciona e é bom para o nosso cabelo e é bom para o planeta portanto espero que além de gostarem da marca também espero que usem então algumas coisas que até já vos mencionei tópicos também importantes o packaging e o unboxing portanto a experiência de abrir a caixa a experiência do cliente de ver estas mensagens todas se vocês repararem a caixa do shampoo ao abrir tem uma série de mensagens dentro sendo a partilha das nossas redes sociais sejam mensagens como usar um shampoo equivale a x shampoos líquidos tem a gramagem e a gramagem significa que pode ser usada até 100 vezes dependendo claro do tipo de cabelo que a pessoa tenha e eu consigo usar 100 vezes a minha sócia tem um cabelo muito maior que o meu já não consegue vai depender muito do tipo de cliente que uso mas este tipo de mensagens são mensagens sempre positivas a caixa pode ser reciclada novamente ou pode ser usada para outra coisa depois temos também as caixas externas portanto as caixas de transporte que também foram feitas à medida para nós no início nós comprávamos até era online comprávamos a uma empresa online as caixas porque em vez de comprarmos 2 mil ou 3 mil comprávamos 100 ou 200 à medida que fomos crescendo fomos tendo a capacidade de desenvolver cortantes próprios e ter as nossas próprias caixas com as nossas mensagens e temos também fita cola de papel que é aquilo que fecha a caixa e portanto é assim que é a nossa caixa transportada super otimizada nós temos neste momento três dimensões de caixa sendo que a mais pequena até estamos a abandonar porque é muito pequenina para o nosso transporte há outras opções há por exemplo empresas que optam por reciclar caixas e nós para B2B para envio aos nossos revendedores enviamos nas caixas que temos originais até do fornecedor mas para consumidor final optamos por ter as nossas próprias caixas e há concorrentes nossos que por exemplo pedem ao cliente que devolva a caixa e essa caixa depois pode ser reutilizada que eu acho que é fantástica o problema é que nós estamos em Viana do Castelo e em Braga e para nós recebermos o stock destas caixas vindas de Lisboa que é onde nós vendemos mais portanto a maior parte da nossa população está nos grandes centros urbanos e Lisboa é realmente o ponto número um de vendas era muito complexo em termos financeiros e em termos de transporte portanto optamos por ter as nossas próprias caixas e ficamos super contentes se os clientes até os reutilizarem e usarem de outra forma no início incluíamos um cartão de agradecimento hoje já não é assim hoje é escrito diretamente na caixa de transporte um agradecimento dizemos obrigado Vera e vai em todas as caixas ainda é feito manualmente pode ser no futuro uma coisa diferente podemos não conseguir escalar ao ponto de ter sempre alguém a escrever manualmente mas neste momento optamos por ser assim porque acreditamos que acrescenta valor ao cliente e as pessoas gostam mesmo as pessoas partilham aliás às vezes até recebemos mensagens de pessoas a dizer ou manda-nos ou mensagem por whatsapp ou até via redes sociais ou até nos respondem ao e-mail a dizer obrigado eu adorei a experiência e agora vamos ver como é que corre com o próprio shampoo portanto realmente tem sido um bom feedback e tem sido uma dedicação também grande da nossa parte sempre desenvolvemos um novo packaging para um novo produto é muito importante e foi muito importante para nós as reviews portanto desde o início que nós apostamos muito em pedir feedback dos nossos clientes seja na loja que automaticamente faz esse pedido a própria loja tem esse automatismo que faz o pedido ao cliente de resposta à experiência que tem seja na compra seja com o produto também logo no início fizemos um envio de um e-mail aos clientes a pedir reviews quando não tínhamos ainda o site totalmente automatizado porque o nosso pedido de reviews acontece só depois de um mês isto por vários motivos um deles é porque o nosso período de carência por assim dizer é de 30 dias legalmente os clientes têm 14 dias para fazer uma devolução de uma encomenda online mas nós abrimos comercialmente abrimos aos 30 dias e portanto só é enviado esse e-mail ao fim dos 30 dias e hoje em dia já temos muitas reviews no site já podem lá ver mas também com as ofertas a influenciadores que fizemos portanto no início fizemos alguns pedidos específicos de pessoas para nos darem as reviews para nós usarmos e nós tentamos destacar o máximo na página de produto portanto as reviews estão lá na página de produto são compras reais algumas claro que são nossas mas são reais como nós que as fizemos pagamos para ter o produto mas grande parte na verdade 95% do que lá está é de clientes e também fazemos um trabalho de semanalmente haver publicações nas redes sociais com base nesse feedback que é deixado sobre os nossos produtos e também enviamos por newsletters portanto quem estiver menos convencido a efetuar a compra também recebe por newsletter para ajudar nessa tomada de decisão e também a criação de uma hashtag própria que depois acaba por ser usada para a partilha por parte dos clientes nas redes sociais claro que nem sempre temos a quantidade que nós gostaríamos portanto no mundo ideal aquilo que nós partilharíamos nas nossas redes sociais seria conteúdo utilizador o chamado UGC User Generated Content mas nós não temos o suficiente não temos a dimensão vamos tendo algumas partilhas diárias que são bastante interessantes mas não tem ainda a dimensão suficiente portanto vamos tentando também nós próprios puxar por essas partilhas e a utilização da comunidade também a nosso favor esta imagem por exemplo é de uma influenciadora digital que nós oferecemos produto logo no início nós trabalhamos com micro influenciadores praticamente desde o início e fomos oferecendo produto e fomos conseguindo esse feedback da parte deles e confesso que até hoje os melhores resultados sempre foram com estes aquilo que nós obtemos deles não é propriamente vendas diretas porque não é a comunidade que compra logo ficam a conhecer a marca e aumenta a notoriedade o que é bastante interessante mas o que nós obtemos deles é muito conteúdo e esse conteúdo é muito valioso para chegarmos a mais pessoas para não ser só conteúdo que nós produzimos em estúdio mas também conseguimos ter este conteúdo com pessoas por trás com caras e muitas vezes até a minha equipa diz ah Vera gostaríamos que fizesse este vídeo aquele ainda agora fiz recentemente um do aniversário ou fazer um direto a explicar determinados produtos que estamos a lançar e isso funciona sempre bem como eles costumam dizer sempre que eu sempre que eu dou a cara isso traz resultados a questão é que eu pessoalmente não quero que achei que seja uma marca que dependa de mim que dependa da minha cara de eu aparecer portanto que na consultoria é isso que acontece depende de mim muitas vezes eu não quero que isso seja não seja uma dependência para o crescimento e sucesso do negócio mas reconheço que quando os fundadores dão a cara quando as pessoas que estão no dia a dia do negócio dão a cara quando nós mostramos que usamos que fazemos as mudanças que fizemos por exemplo uma coisa que nós reforçamos quase semanalmente mas principalmente aconteceu muito isso no Natal fizemos essa publicação e que nos trouxe imenso impacto que foi quais são as nossas promessas de mudança na sustentabilidade para o próximo ano por exemplo e cada vez que mostramos essas mudanças no meu caso um exemplo prático é como vou ter agora um bebê comprei fraldas reutilizáveis praticamente todas em segunda mão mais de metade do meu stock é em segunda mão portanto já estou por dois lados a ajudar o planeta por um lado a comprar em segunda mão e por outro lado a usar a fralda reutilizável não descartada e nós mostrarmos isto mostramos que realmente estamos empenhados em fazer esta mudança em participar ativamente nisto também nos traz muito retorno porque as pessoas ligam-se a outras pessoas no digital temos que ter isso em consciência que é as pessoas não compram só marcas as pessoas compram uma marca com um propósito e esse propósito é o que faz com que nós consigamos continuar a crescer claro que eu posso vender coisas vindas do AliExpress de baixo valor posso ninguém me impede disso ninguém me impede fazer isso coisas estão na tendência da moda etc mas eu vejo isto como um negócio a longo prazo de crescimento não vejo isto como uma coisa para nós ganharmos meia dúzia de trocos no curto prazo e depois ficar por aqui e portanto para isso precisamos ter um propósito precisamos nos envolver nesse propósito também como também já mencionei temos a produção de conteúdos investimos em conteúdos de qualidade desde o primeiro minuto é necessária uma quantidade considerável de conteúdos e depois não é só uma imagem por exemplo esta imagem que vocês estão a ver nós temos lá sempre em três formatos a mesma coisa com o vídeo portanto ela tem que ser ao alto por exemplo para para imaginem um tipo de apresentação assim precisa ser ao baixo para banners para o site e depois precisa ser quadrado para algumas publicações específicas que tínhamos nas redes sociais portanto nós temos sempre três formatos o que obriga aqui depois também a um trabalho de edição de imagem e aqui um investimento grande que depois é rentabilizado nenhuma imagem é deitada fora porque nós precisamos de imagens para redes sociais para newsletters para apresentações que tínhamos que fazer para a loja online em si claro que a loja não vive sem conteúdo portanto tudo isto tem que existir e não há nada que aconteça sem os conteúdos claro que podemos ter mais capacidade de produção interna ou menos eu sempre optei por levar isto para fora porque é menos um trabalho que nós temos é menos uma horas que temos que dedicar seja a pensar criativamente seja a produzir as imagens e a editar mas conheço empresas que fazem isto grande parte dentro de portas e são bem sucedidos tem que ter os recursos certos para que isso aconteça um tópico que eu tenho que dar a mão a palmatória tenho mesmo que dar porque embora eu seja eu sou licenciada em comunicação social portanto não segui jornalismo mas estive quase para seguir jornalismo e depois acabei por seguir relações públicas e publicidade mas a verdade é que achava eu que as relações públicas já estavam um bocadinho adormecidas e esquecidas e porquê que eu tinha que dar a mão a palmatória porque cada vez que nós aparecemos que temos visibilidade nos mídia seja nas publicações de jornais revistas online offline aqui temos o P3 a New in Town a última foi a Women's Health esse tipo de coisas cada vez que aparecemos nós aumentamos as vendas e o primeiro boom foi em maio do ano passado passado para aí sei lá duas semanas de lançarmos a loja duas, três semanas no máximo aparecemos na NIT na New in Town e isso fez com que nós de uma sexta a um domingo tivéssemos 130 encomendas e para quem estava a fazer meia dúzia de encomendas por dia aquilo foi brutal e continuamos a ver isso continuamos a ver um aumento da notoriedade da credibilidade da marca da relação dos clientes dizerem que conheceram através da publicação A, B ou C e portanto nós temos uma empresa especializada com a qual trabalhamos faz parte do nosso orçamento de marketing essa empresa produz notas de imprensa e faz a distribuição dessas notas de imprensa e felizmente temos conseguido chegar aqui a alguns meios que são realmente relevantes mais uma vez optamos por ter um trabalho especializado a este nível poderíamos ser nós a tentar bater às portas se tivéssemos tempo para o fazer como não temos optamos por esse caminho e foi isso que fez com que nós conseguíssemos logo repetir a nossa produção rapidamente e efetivamente vemos que tem resultados práticos ao mesmo tempo também acabamos por ter depois contactos comerciais acabamos por ter empresas que vêm ter conosco para fazermos uma ação A, B ou C com a pessoa A, B ou C não interessa mas claro que vamos ter contactos comerciais também a esse nível também aparece o B2B muito por causa disso existe até uma empresa de grande dimensão em Portugal que vende online produtos no segmento dos cosméticos mas cosméticos não sólidos portanto um bocadinho mais mainstream que recentemente nos convidou a fazer parte do portfólio deles por causa da visibilidade que a marca tem portanto existem realmente já várias marcas de shampoo sólida em Portugal mas com a visibilidade que a nossa começa a ter independentemente de ser a melhor ou pior não é isso que eu quero dizer mas como temos visibilidade atrai também revendedores porque é isso que eles querem eles quando compram um stock para vender eles querem uma marca que possa esgotar rapidamente e que possa ser interessante para o público e que as pessoas vão à procura dessa marca portanto é importante nós também darmos visibilidade à nossa marca parecermos termos os fãs os seguidores os clientes mas também termos visibilidade nos mídia que nos faça chegar mais longe sobre tecnologia já fizeram aqui algumas perguntas eu prometo que no fim vou responder a todas aliás porque é o meu tema preferido diria eu eu digo sempre que é o meu tema preferido é tecnologia então este vídeo que está aqui depois está disponível nas nossas redes sociais da Tudo Sobre E-Commerce se quiserem ir lá ver ele foi feito o ano passado basicamente sou eu a preparar uma encomenda em menos de um minuto claro que isto era na altura que nós só tínhamos dois produtos hoje em dia temos mais produtos portanto obrigatoriamente já não é tão rápido porque temos que ir à procura do stock temos que pôr o stock pronto para vender desculpa então só queria tirar uma coisa e portanto vai demorar sempre mais um bocadinho no entanto ainda assim somos bastante rápidos ainda hoje somos bastante rápidos porque à partida a primeira coisa que fizemos foi investir em tecnologia a plataforma que nós usamos respondendo já aqui a uma questão que nos colocaram a plataforma que nós usamos é a da Red E-Com é uma empresa aqui do norte de Santo Tirso trabalha com várias empresas de média grande dimensão em termos de e-commerce é proprietária deles portanto a tecnologia é deles e portanto nós o que fizemos foi um projeto com eles eles são nossos parceiros também já há muito tempo e fizemos um projeto com eles de desenvolvimento da nossa própria loja online e nós poderíamos ter optado por Shopify perfeitamente para começar o negócio para testar para ver como é que funciona claro que poderíamos no entanto há realmente algo que para mim é importante que é aquela 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 velha máxima que é não olhes para o que eu digo olha olha para o que eu digo não olhes para o que eu faço eu não me sigo muito por isso portanto se eu digo que eles são os melhores com os quais eu trabalho eu também teria que obrigatoriamente investir em tecnologia com eles porque era o que me fazia sentido e não estou arrependida se bem que grande parte do investimento inicial que tivemos foi com tecnologia com eles o que é que nós conseguimos com isto só para explicar além de termos uma plataforma que é multimercado significa que eu posso ter regras diferentes por mercado seja em Portugal tem um catálogo nos Estados Unidos tenho outro catálogo de produtos tenho preços diferentes por mercado posso até ter estoques eu cheguei a ter estoque nos Estados Unidos e portanto o estoque era gerido lá localmente por uma entidade e eu conseguia ter isto separado com visibilidade local eu conseguia ter visibilidade total e consigo das encomendas o estado das encomendas para que em que mercado está e até onde é que está o estoque disponível multipreço também portanto além destas regras por mercado de estoques de preços de transportes também de métodos de pagamento basicamente é como se eu conseguisse ter uma loja por país mas tudo gerido no mesmo back office eu não tenho que ter várias porque por exemplo eu em Portugal não uso DHL para entregar uso DPD mas para Espanha já tenho DPD terrestre e tenho DHL aéreo portanto eu consigo gerir isto tudo por mercado todos os produtos todos os preços todos os estoques até conteúdos posso ter uma home page diferente por mercado tenho regras de envio diferentes por mercado por exemplo em Portugal continental eu tenho envio gratuito acima de R$29,90 para as ilhas e para a comunidade europeia tenho acima de R$49,90 para fora para extra comunitário tenho envios gratuitos acima de R$99,90 portanto consigo gerir isto tudo dentro da mesma da mesma plataforma mas mais do que isso que é relevante porque tem a ver com a estratégia do negócio mais do que isso o mais importante de tudo para mim foi ter integração com transportadoras e faturação automática isto significa que com um clique quando estou a processar uma encomenda com um clique eu consigo emitir a carta de porte da transportadora e emitir a fatura em simultâneo que vai ser disponibilizada ao cliente online e dentro da caixa não coloco nada só coloco mesmo a carta de porte por fora depois isso é discutível há várias interpretações a nossa interpretação da lei é que nós não precisamos de colocar mais nada junto da caixa e depois podem discutir com contabilistas com quem quiserem mas a nossa interpretação é essa e estamos apoiados também pelos nossos contabilistas a esse nível pelo tipo de produto que vendemos atenção tem a ver também com o tipo de produto e pelo facto de ser consumido afinal portanto o facto de estar tudo automatizado permite-me realmente preparar mais do que 100 encomendas sozinha numa manhã isto porque eu já o fiz não estou a dizer isto porque ai tal tenho tudo automatizado e portanto sei que é possível não eu já o fiz aquelas 130 encomendas que tivemos eu preparei-as todas numa manhã a única diferença é que eu tive aqui a minha mãe nessa data a ajudar-me a colocar o produto porque o shampoo vem só naquele papel poliçado ele depois é que é colocado dentro de uma caixa por nós portanto foi só isso tudo o resto todo o processo de expedição foi preparado por mim deixou aqui a transportadora recolheu portanto eu tenho a certeza que é possível e isso pode parecer ai tal no início eu não sei quantas encomendas vou enviar portanto não preciso disto é verdade só que fazer uma fatura à mão copiar dados de cliente para enviar um envio para fazer um envio tudo isso andar copiado de uma plataforma para a outra é tempo que para mim é perdido e portanto eu preferi investir em automatismos em tecnologia que me permite fazer isto em vez de pagar mais pessoas porque acho que as pessoas tem que ser tem que existir pessoas nas empresas desde o início que sempre tivemos por exemplo estagiários remunerados sempre para mim sempre foi pontacente se as pessoas trabalham tem que ser remuneradas mas quero as pessoas acrescentar valor quero as pessoas atender clientes quero as pessoas a responder a perguntas quero as pessoas a produzir conteúdo não quero a fazer faturas manualmente portanto esse foi o grande investimento foi das coisas que mais trabalhei a esse nível portanto respondendo aqui a várias questões já de uma vez a plataforma que temos não é Shopify efetivamente é da Redicom que eu recomendo quando temos um objetivo de escalar rapidamente o nosso negócio recomendo o Shopify para teste de mercado recomendo o Shopify para experimentar para ver o início o Shopify é bom para eu testar com vários plugins mas também não é gratuito ok a verdade é que para ter um Shopify a funcionar bem vocês vão gastar entre 300 a 500 euros por mês em plugins em ferramentas adicionais em integrações porque eu estou a ver isto com outras pessoas portanto estou-vos a falar de uma forma clara e transparente que eu vejo noutros negócios e para teste é realmente interessante mas chega uma altura que pode ser um investimento demasiado elevado mensalmente face ao retorno de qualquer forma é sempre preciso pensar que em termos tecnológicos nós temos aqui duas fases temos a fase do CAPEX que é a fase inicial que vamos ter um custo de início do projeto um custo de licenciamento da plataforma etc e depois temos um OPEX temos um custo operacional de alojamento de manutenção de plataforma há sempre custos associados à plataforma que tem que estar em cima da mesa porque não posso esquecer do nosso plano de negócios e depois houve também perguntar se é melhor uma plataforma gerida pela empresa desde o início ou desenvolvida internamente ou externamente eu não tenho resposta para vocês porque vai dependendo do vosso negócio eu não queria ter que ter programadores dentro de portas eu não queria ter que ser eu a gerir a tecnologia porque acho que há no mercado quem sabe a fazer isto melhor do que eu em termos tecnológicos portanto preparar a tecnologia o que eu quero é que a tecnologia funcione de determinada forma então a resposta que eu dou sempre que me fazem este tipo de questões se é tecnologia A B C é depende do vosso caderno de encargos portanto para vocês venderem ou para terem uma loja online tem que definir uma série de requisitos e esses requisitos esse documento de requisitos é o tal caderno de encargos se vai ter integração com sistemas internos da empresa ou não ou seja se eu vou ligar a minha loja online ao meu software de faturação da empresa gestão de stocks gestão de produtos e depois também ferramentas de marketing que eu quero que a loja tenha portanto isso sim é o meu caderno de encargos também as transportadoras os métodos de pagamento só depois de eu saber tudo isso e até o meu plano de negócios como é que é o meu volume de negócios esperado é que eu consigo responder qual é que é a plataforma certa e também outro tema importante que é a plataforma certa pode ser a certa no primeiro ano de atividade e no segundo já não ser porque já não permite escalar aquilo que vocês querem eu conheço empresas que vão na terceira plataforma quarta plataforma de e-commerce não vejam isto como um desperdício de dinheiro vejam isto como um investimento de longo prazo de aprendizagem eu escolhi mal a primeira vez ou não era suficiente e vou investindo e vou começando mais e melhor portanto não há realmente uma resposta certa há as recomendações que eu posso fazer mas sempre de acordo com o caderno de encargos e com a necessidade do negócio e já estou a chegar ao fim dos meus slides portanto já respondo as restantes questões também mas estas ficam já respondidas a este nível também podem colocar mais sobre a plataforma que eu já respondo em relação a transportes como eu disse trabalhamos com parceiros especializados em transportes rápidos com acesso a informação em tempo real integração com os parceiros isto significa que eu emito uma carta de porte e que o parceiro do lado dele já sabe que tem que recolher aquela encomenda e sabe quantas encomendas é que tem que recolher naquele dia portanto é tudo em tempo real o cliente também recebe notificações em tempo real sobre a entrega sobre os locais de entrega e trabalhamos com várias porque também queremos deixar do lado do cliente a decisão se ele quer uma entrega em ponto pick me se quer uma entrega em casa se quer uma entrega numa plana sex portanto deixamos aqui várias opções se quer um envio aéreo quando é extra comunitário ou comunitário portanto temos sempre aqui várias opções de acordo com a área geográfica do cliente como mencionei também temos os envios gratuitos acima de R$29,90 em Portugal continental nos comunitários e nos envios de ilhas R$49,90 e os envios extra comunitários gratuitos acima de R$99,90 e temos as devoluções sempre 100% gratuitas claro que no nosso caso não temos realmente lugar a grandes devoluções mas enquanto mensagem enquanto marketing pode ser importante termos isto aqui em cima da mesa depois a decisão do transporte gratuito ou não ou qual é que é o valor só fazendo contas só percebendo na vossa margem quanto é que vocês podem absorver ou não se podem ou não portanto vai sempre depender da tipologia de negócio e também é importante olhar para o mercado o meu mercado em Portugal pratica envios gratuitos acima de R$29,90 portanto eu também não poderia facilitar eu não poderia aumentar muito mais portanto não poderia ir acima dos R$29,90 embora tenha estado nos R$24,90 no início mas depois decidimos aumentar portanto temos sempre que balizar o mercado e balizar a nossa margem a nossa capacidade de cobrar a totalidade ou não por exemplo nós não cobramos 5€ ao cliente que é o que nos custa em média quando cobramos cobramos 3€ e meio em Portugal Continental por exemplo e fora cobramos um bocadinho mais mas ainda assim depois também temos preços diferentes para o mercado portanto eu absorvo na minha margem na verdade eu absorvo 1€ e meio na minha margem é a minha estratégia porque o meu produto custa 10€ e 90 e não me faz muito sentido estar a cobrar 5€ ao cliente pelo transporte então só cobramos 3€ e meio e o transporte pode ser estratégico vocês podem usar o transporte como algo estratégico para comunicar ao cliente seja gratuito seja com um valor mais baixo ou transportes a partir de X valor se for um variável dependendo do peso etc importante também vocês pensarem sempre na melhoria contínua nós nunca deixamos desenvolver novos produtos estamos sempre a ouvir o cliente a perceber o que eles nos pedem estamos a receber mais produtos de teste por exemplo a nossa barra hidratante sólida foi uma proposta de um fornecedor que nós depois em conjunto desenvolvemos melhor o produto e chegamos a uma conclusão demoram 6 meses a desenvolver no mínimo um produto 6 a 12 meses acreditem que não é uma coisa rápida instantânea portanto nós não podemos parar nós estamos sempre a desenvolver novos estamos sempre à procura de novos a receber coisas de fornecedores a fazer testes a melhorar a própria loja online como temos muita flexibilidade em termos de preparação de conteúdos na loja porque temos muitas opções back office tem muita coisa em termos de campanhas de marketing e até de produção de páginas novas construção de páginas blog posts estamos constantemente a testar coisas novas a mudar coisas de sítio não é tão flexível como o Shopify o Shopify ainda é muito mais flexível em comparação com aquilo que nós usamos mas ainda assim já nos dá alguma liberdade tentarmos sermos rápidos na adaptação e tomar decisões muito, muito rápidas quando eu vos disse a decisão por exemplo do cheiro do aroma do shampoo foi uma decisão tomada por 5 pessoas a uma mesa de almoço no intervalo de uma formação foi assim sentamos os 5 passamos as amostras de perfume pelos narizes ok, vai ser este e em vez de ter 0.5 vai ter um e meio de percentagem de perfume foi assim e temos que ser assim porque se não formos assim nós não vamos conseguir continuar a crescer como queremos claro que temos um plano de negócios claro que temos um orçamento que vamos acompanhando semanalmente discutimos constantemente o que é que podemos fazer para melhorar e o que é que precisamos de fazer para melhorar mas as decisões têm que ser rápidas porque quando não tomamos decisões rápidas é muito mais fácil a concorrência nos ultrapassar e analisar os resultados como eu disse semanalmente analisamos resultados por exemplo amanhã à tarde é tarde de reunião semanal e que vamos discutir os resultados da semana vamos perceber se estamos ou não a atingir objetivos do mês os objetivos anuais desvios tudo isso vamos discutindo é transparente toda a equipa tem acesso à informação isso ajuda a que todos consigamos ter a mente no caminho certo e não seja algo que fica restrito a mim e à minha sócia na parte da gestão portanto isto é algo para todos todos nós temos noção da realidade do negócio e vamos preparando para que isso aconteça e o teste contínuo quando conseguimos quando podemos fazemos compras de stocks em menor dimensão como é o caso daquelas caixas quadradas nós compramos menos stock para testar sabemos que há pedidos dos clientes para no futuro voltarmos a produzir ok depois quando voltarmos a produzir vamos produzir em maior escala mas aqueles quando temos a oportunidade de produzir em menor escala nós produzimos para não ficarmos realmente com muitos excedentes e podermos fazer nestes testes contínuos e melhorias contínuas mesmo até à própria loja então para resumir antes de responder às questões todas há oito pontos-chave que eu gostava que vocês se preocupassem seja no lançamento da loja seja na otimização seja em pensar como é que eu vou crescer e que resumem praticamente aquilo que eu fui falando aqui ao longo deste tempo portanto em primeiro lugar o produto e o sucesso do produto e o foco em termos de um produto que nos liberte margem que nos garanta essa sustentabilidade do negócio juntamente claro com tudo aquilo que eu vou investir na empresa em termos de sistemas estamos aqui a falar de programas de faturação estamos a falar se vamos integrar a minha loja online com o meu programa de faturação com a logística com transportes que eu possa ter portanto perceber se eu vou ter esta integração ou não e as integrações têm um custo podem-vos custar cerca de 50% do projeto em termos tecnológico é importante termos isto presente portanto é o arriscar de eu querer investir mais dinheiro ou menos logo à partida se eu invisto mais tenho mais automatização de processos se eu invisto menos tenho mais trabalho manual no final é isto que se resume e também para a gestão de stocks mais automatizada e global portanto o sistema pode ser realmente um ponto bastante importante de tomada de decisão para a escalada do negócio mais tarde logística e transportes como é que eu vou preparar a minha encomenda qual é que vai ser o packaging qual é que vai ser a documentação que acompanha a encomenda e quem é que vai ser a entidade que faz os transportes ou as entidades e de acordo com as dificuldades que eu sei que alguns colegas apresentaram aqui algumas dificuldades até nas questões portanto existem realmente dificuldades em alguns transportes em alguma tipologia de produtos e temos que tentar ultrapassar com base naquilo que temos de informação seja escolher outros parceiros ou vários e a logística também decidisse interna ou externa nós cá em Portugal trabalhamos muito mais com logística interna das empresas mas existem third part logística empresas que nos podem prestar esse serviço também é uma questão de pesquisarem o mercado de encontrarem o parceiro correto temos que ter pessoas portanto a equipa alocada a cada processo eu sei que há aqui uma questão também sobre suporte ao cliente eu já responderei sobre ferramentas de suporte ao cliente escolher os métodos de pagamento corretos em Portugal temos referência multibanco MBA cartão de crédito e Paypal são aqueles que são mais usados e portanto se partirem daí está ótimo não recomendo transferências bancárias nem contra reembolsos pela dificuldade de gestão mas claro que cada negócio escolhe aquilo que lhes fizer mais sentido mas em termos de cliente é isso que é mais usado a plataforma de e-commerce existem efetivamente várias opções se eu estivesse a começar do zero sem conhecimento nenhum sem dúvida que optaria por Shopify nós temos na verdade duas lojas temos uma que é a Redicom que é aquela da Cheia Eco que eu vos apresentei e depois nós temos um livro também que lançamos que fala dos 110 erros em e-commerce que está à venda numa plataforma WordPress portanto é no nosso site tsecommerce.com e esse é em WordPress e temos uma ótima experiência com o WordPress portanto não e esse o WordPress é mais ou menos gerido internamente porque temos capacidade interna mais com um freelancer que faz algumas alterações quando é necessário portanto não sou fundamentalista ao nível das plataformas reconheço que no início pode ser um investimento grande e portanto o ideal é nós investirmos menos em plataforma desde que ela funcione e mais em marketing e depois à medida que vamos querendo automatização de processos vamos procurando outros parceiros que nos possam ajudar nesse sentido mas existem múltiplas opções portanto nada está nada pode ser restringido apenas a uma opção tenha que realmente corresponder ao nosso caderno de encargas isso é o que é o mais importante e por fim como disse 80% do nosso sucesso vem do marketing digital vem daquilo que nós somos capazes de investir em termos de campanhas em termos de conteúdos em termos de notoriedade de marca a notoriedade é fundamental é para isso que fazemos muitas ações com influenciadores é para isso que fazemos muita captação de tráfego com campanhas em vários canais portanto a estratégia de marketing digital tem mesmo que estar presente para garantir que conseguimos fazer crescer o nosso negócio ao nível que pretendemos pronto e de uma forma resumida é isto espero que tenham gostado agora vou responder às restantes questões que possam existir e àquelas que eu já tinha já tinha visto aqui que já tinham já tinham colocado deixem-me cá ver se eu consigo ir direto aqui só para ver as vossas questões todas vou ter que ir lá direto aqui ok pronto vou só partilhar vou só parar de partilhar aqui depois vou chete fica aqui para já então deixem-me ir atrás ok vou respondendo aqui às questões que eu já vi margem para marketplaces então começando por esta questão os marketplaces vão-vos cobrar dependendo das empresas mas muito facilmente entre 15 a 25% portanto se vocês para darem uma margem entre 15 a 25% vocês têm que também estar a ganhar do vosso lado tudo isso tem que fazer as contas para trás por isso por isso eu não consigo vos dizer se calhar uma margem bruta de 70% é suficiente se calhar é mas convém vocês avaliarem se o vosso negócio consegue suportar este investimento nos marketplaces também há outra questão que é não é só o custo por transação não é só o valor que eles ganham sobre a venda e eles também podem ter campanhas de marketing portanto vocês também podem investir em publicidade portanto há outras coisas que também podem gastar e depois têm o packaging têm os envios convém vocês convém vocês pensarem pensarem bem sobre sobre essa questão portanto quando quando querem quando querem investir em marketplaces convém vocês perceberem se têm mesmo espaço no vosso no vosso orçamento que não seja só de produto e fazer bem os cálculos em relação aos artigos volumosos efetivamente é um problema portanto quando temos artigos com dimensões diferentes existe algumas empresas que se dedicam a isto como a Torrestir ou a Luís Simões que fazem algumas entregas até bastante boas e vocês podem recorrer a eles com estas entregas assim um bocadinho estranhas mas também é importante perceber que tipo de entregas estão a fazer em que zona estão a fazer por exemplo hoje em dia faz-se muito restauros de casas em centros urbanos às vezes é difícil um caminhão chegar lá com os materiais portanto temos que dividir em entregas faseadas isto leva a estudo muito estudo muito trabalho prévio mas estas duas empresas eu sei que a Luís Simões e a Torrestir fazem este tipo de entregas ou então há muitas empresas que optam por ter frota própria por causa disso também depois as vossas ideias de produtos obrigada aos autoambientadores e a linha exclusiva para bebês a dos bebês já está em andamento mas obrigada na mesma e dos ambientadores vamos ver se conseguimos arranjar uma solução sem plástico mas acredito também que seja possível até porque existem soluções no mercado a esse nível houve aqui uma pergunta que colocaram sobre as ofertas do desconto na primeira compra e se isso não baixa o valor do produto ou serviço aqui os 10% de desconto na primeira compra serve até mais para a captação de leads para a engariação de leads porque nem toda a gente que se registra depois gasta efetivamente o cupão porque os 10% já são standardizados basicamente neste momento no mercado estamos aqui a ver que 10% é por todo lado aliás até tive um amigo meu que no outro dia em vez de 10 ofereceu 15 numa campanha porque ele testou os 10 numa campanha comercial que não era de primeira compra testou os 10 e não funcionaram porque toda a gente dá os 10 toda a gente tem aquela expectativa de na primeira compra a ter os 10% e depois pode continuar a comprar sem esse valor por isso como é como é standard de mercado não parece que seja crítico nem que baixe o valor percebido ao produto mas muito importante compreender que nós somos um povo influenciado pelo desconto nós e não só e eu já trabalhei numa empresa em que o markup o múltiplo que eles marcavam era de 8 e depois faziam 50% de desconto e as pessoas compravam muito e se eles marcassem 4 se eles marcassem 4 as pessoas não compravam se eles marcassem 8 com 50% de desconto vendiam portanto claramente nós somos influenciados por isso e somos enganados é verdade somos enganados mas nós levamos nisso portanto é dar ao cliente o que ele quer e portanto para mim não baixa o valor percebido desde que seja realmente os 10% porque é prática de mercado ferramentas de apoio ao cliente tem sim baratas não tem baratas dadas não tem o que tenho é Zendesk Zendesk portanto Z-E-N-D-E-S-K Zendesk é o que nós usamos é ótimo porque permite integrar chat permite ter todos os e-mails tudo o que há de apoio ao cliente entra no Zendesk como tickets como uma plataforma de suporte por exemplo e garante-me que eu consigo responder ao cliente melhor ainda mas que depois não é tão automatizado é por exemplo o WhatsApp hoje em dia as pessoas usam muito o WhatsApp e contactam muito o WhatsApp da empresa mais até do que o chat e portanto é realmente uma ferramenta o WhatsApp for Business neste momento não é pago portanto podem usar também podem usar o chat do Facebook portanto o Messenger também permite integrar nas vossas lojas o Messenger também é possível o e-mail é que eu prefiro os e-mails eu preferia que integrassem numa plataforma tipo Zendesk porque para a gestão de clientes eu acho que é muito melhor todo o fluxo entra lá diretamente não há aqui pessoas sei lá a Ana vai de férias o Nelson pode substituir não há aqui pessoas a responder não interessa a pessoa que interessa a empresa estar a responder portanto Zendesk é aquilo que eu recomendo aquilo que eu uso mais procurar investidores numa fase inicial eu procuraria investidores junto de quem está perto de nós falo isto também com experiência própria antes de começar achei que tive a oportunidade de ter investidores de uma empresa de capital de risco mesmo daquelas a sério concedem uma alta estão a ver aquelas coisas mesmo em que havia muito dinheiro para investir e havia muita capacidade de investimento e havia muitas opções para para nós para nós usarmos ok havia mesmo muito dinheiro que nós podíamos investir no negócio qual era o problema as cláusulas do contrato eram cláusulas muito perigosas para até posso dizer para mim enquanto enquanto pessoa ok enquanto profissional porque as cláusulas obrigavam uma estar relacionada com essa empresa de investimento com esse fundo de investimento durante muitos anos com muitas restrições em termos de 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 etc e portanto depois de aprender isso tudo depois de perceber que não era esse o meu caminho e que até os meus até os meus advogados me aconselharam a não seguir esse caminho porque era muito perigoso e poderia me tirar até anos de vida a minha segunda opção foi rodear-me de pessoas que poderiam fazer esse caminho comigo e portanto o primeiro o caminho foi falar com as pessoas mais próximas a minha sócia é uma pessoa que eu conheço há muitos anos que trabalhou comigo no Dubai porque eu estive um ano no Dubai a trabalhar em 2014 e é uma pessoa que tinha regressado a Portugal queria ou investir num negócio próprio ou começar a trabalhar na área financeira que é a área dela e eu apresentei-lhe a proposta disse-lhe olha eu mostro-te as contas todas mostro-te os negócios mostro-te a realidade daquilo que temos e se tu tiveres interessada tens aqui uma oportunidade de fazeres o teu próprio negócio de criares a tua própria marca e estás envolvida no projeto dozeiro e assim foi foi assim que foi feito o investimento provavelmente vamos ter aqui mais investimentos também de familiares temos mais pessoas próximas que estão dispostas a investir no negócio o importante é que à partida tudo seja feito com base legal portanto temos sempre advogados envolvidos temos muita clareza em quem é que é responsável pelo que é e muita clareza de uma coisa é família uma coisa é amizade outra coisa é o negócio e portanto isso foi sempre posto em cima da mesa não estamos aqui com dizer ah porque somos amigos e depois vamos nos zangar e depois não há aqui uma clareza muito posta desde o início que é é um negócio este negócio tem que ser sustentável tem x pessoas envolvidas x salários para pagar e portanto é para nos divertirmos também é para gostarmos do que fazemos todos os dias mas é um negócio e portanto foi assim que eu comecei e para já é esse o caminho que eu vou tomar também temos a possibilidade de ter empréstimos bancários sempre tivemos uma solidez financeira portanto há essa oportunidade também e depois começam a existir outras opções no mercado existem os fundos de investimento claro existe o Portugal Ventures que investem em startups existem prémios que vocês podem concorrer para tal e também existem business angels e pessoas que individualmente investem nos negócios agora vocês têm que perceber até quando é o quanto é que vocês estão dispostos a dar do vosso negócio para ganhar esse dinheiro para engariar esse dinheiro e eu não quis vender a minha alma ao diabo que é aquilo que eu costumo dizer mas por exemplo se quiserem ser ao nível de uma Farfetch vocês vão ter que o fazer vocês vão ter que vender a alma ao diabo porque não é outra forma de lá chegar se bem que eu tenho a certeza que o José Neves sempre se protegeu muito enquanto a sua participação tenho a certeza que ele sempre se protegeu muito a participação dele na empresa mas ainda assim para crescer para chegar lá longe é preciso mesmo abdicar não só da empresa mas também abdicar de muitas outras coisas e com isto sugiro que vocês vejam uma empresa que se chama Pirenha não sei se vocês conhecem uma empresa de Viseu que é Pirenha Tattoo Supplies que até hoje é o mesmo pessoa que é atentora da empresa que é o Pedro e digo-vos que ele é o exemplo prático de um negócio muito suado muito lutador que foi ele que fez aquilo do zero que foi crescendo aos bocadinhos e que tem resultados surpreendentes portanto acho que é possível tudo depende até onde nós queremos ir e se for aos bocadinhos nós chegamos lá agora até onde é que eu quero chegar com qual rapidez vai depender se eu tenho mais ou menos mais ou menos capital e vi aqui uma questão e depois já respondo às seguintes mas aqui uma questão sobre uma empresa fabricante de fio e corda e qual a melhor forma de conseguir qual a melhor forma de conseguir chegar às pessoas exatamente desculpa ainda há aqui outra pergunta antes vou só responder a essa que é sobre como é que eu geria o público-alvo na agressão de leads eu fui à procura do meu tipo de público-alvo tipo de pessoas que compram chão para sólido que gostam de terminar das marcas portanto isso tem a ver com segmentação com segmentação dentro das redes vai depender do meu público-alvo portanto foi isso que nós fizemos já é preciso ir um bocadinho mais dentro da ferramenta para vos conseguir explicar como é que como é que nós fizemos e sobre a questão dos 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 fios e eu vou recomendar que vejam algumas marcas existe uma uma que se chama We Are Knitters We Are Knitters que é uma empresa eu penso que tem base espanhola que vende fio para quem faz crochê macramê etc também existe a Hooked com 3 Os H3 Os KED que é uma empresa que vende e agora eu também não sei se este fio corda é para consumidor final se é para B2B portanto a estratégia é difícil dizer assim de um momento para o outro tem que ser analisado o mercado tem que ser analisado a estratégia da concorrência até mas o ideal é nós produzirmos conteúdo com a utilização desse fio ou seja imaginem que vocês fazem macramê ou vendem produtos para macramê portanto podem começar perfeitamente por explicar como é que se usa o que é que é possível fazer usar influenciadores que o façam porque existe muitos até neste momento portanto vai depender também de o que é que é possível retirar depois desse desse produto final e se vocês querem vender para B2B ou se querem vender para B2C para consumidor final se for para consumidor final partam do conteúdo sempre produzam conteúdo com base no vosso produto final que vai fazer com que as pessoas queiram fazer queiram fazer aquele aquele suporte de vasos queiram fazer aquela camisola para um bebê sei lá o que for portanto ensinem a audiência ao ensinar conseguem depois captar esses clientes hum eu estou a tentar responder a tudo já são assim algumas questões agora vamos às questões que eu não tinha lido ainda está bem em relação ao que é que diferencia os nossos produtos em relação à composição química e feitos para pele e cabelo bem aí já estamos a falar de um tema bastante mais abrangente e que teríamos que se calhar demorar aqui outras 3 horas a falar portanto claro que há há componentes que nós pedimos em termos de ingredientes que fazem com que o nosso o nosso produto tenha portanto por exemplo nós fomos à procura de ingredientes que tivesse por base as necessidades do nosso cliente isso para mim é o que fez a diferença hum por exemplo o nosso produto não tem sal hum e para quem para quem usa quem faz tratamentos alisamento o ideal é não ter sal temos a questão de usarmos o extrato de coco para fazer mais espuma em alternativa ao sal hum temos temos só um handicap o nosso produto nunca vai ser 100% natural pela tipologia de produto aliás nenhum produto é 100% natural pode ser é com base em ingredientes naturais mas como temos perfume acaba sempre por ter um químico e portanto tem essa essa questão agora toda a base da nossa da composição aí eu sugiro que vejam a loja online porque temos lá todos os ingredientes tem lá toda a informação e podem podem procurar mais mais informação a este tipo a este nível não sei se há uma questão mais específica mas neste momento é isso que eu posso dizer em termos de desenvolvimento de lojas online por terceiros existe uma avança mensal uma ordem de grandeza de mancialidade e tem custos de manutenção sim é verdade eu não sei depois houve aqui um comentário que não concordavam com alguma coisa eu não sei o que é que não concordavam não sei se foi com alguma coisa que eu estava a dizer se foi com comentário mas se quiserem acrescentar estejam à vontade só para perceber há aqui duas questões sobre ordens de grandeza de investimento e valores mensais então vai depender do vosso caderno de encargos facilmente com a Redicom um projeto não custa menos de 20 mil euros ponto menos de 20 mil euros muito provavelmente vocês não vão ter um projeto de e-commerce mas pode custar mais isto inicialmente pode custar mais porque depende do vosso caderno de encargos depende se tem desenvolvimento à medida pode custar muito mais depois sim tem custos mensais efetivamente tem que começam mais ou menos nos 150 euros ok? e depois podem escalar depende do alojamento depende do contrato de manutenção depende do contrato de suporte portanto eu não vos posso dar números diretos porque não os tenho e mesmo e mesmo se vos desse estaria a ser incorreta porque na verdade eles têm o negócio deles não é? portanto o negócio deles é vender tecnologia o ideal é vocês se aproximarem deles e pedirem um orçamento para o vosso negócio mas facilmente estamos a falar neste tipo de valores depois temos que perceber qual é que é a porcentagem a porcentagem de investimento anual que vamos ter em tecnologia sobre as vendas isso é que é o mais mais relevante que temos depois de analisar em relação à questão do transporte nós fizemos uma adjudicação a parceiros é isso que fazemos a escolha dos parceiros recaiu sobre parceiros que estivessem integrados com a plataforma da Redicom porque nós assim não fizemos nenhum desenvolvimento à parte já existia na plataforma e portanto é automático com aqueles parceiros o cliente quando faz a compra está a escolher um transporte porque tem essas opções no site e automaticamente é feito o pedido de emissão de carta de porte por web service portanto está tudo através da plataforma no back office nós não fazemos nada manualmente depois de pagarmos de fazermos os pagarmos desculpem depois de fazermos as integrações e assinar os contratos está tudo não tivemos mais nada que fazer a Piranha efetivamente é esta Piranha Studios está ligada à Piranha Supplies a Piranha Supplies ainda há venda a Piranha Tattoo Studios é um estúdio de tatuagem que está ligado à Piranha portanto acho que é interessante vocês verem pelo estudo pela capacidade que o Pedro teve de transformar aquele negócio foi ele que criou Diviseu Diviseu para o mundo vocês se calhar nós às vezes não temos a noção mas Viseu é um polo de ideias neste país que é uma coisa fantástica conheço imensas empresas Diviseu que tem coisas maravilhosas e se calhar nós nunca pensamos numa zona do interior mas realmente tem lá empresas mesmo espetaculares aqui uma pergunta sobre como é que eu faria se tivesse um artigo de grande dimensão e outro pequeno eu faria tudo junto o envio tudo junto se possível na mesma embalagem agora vai depender de se isso vai aumentar ou não o volumétrico também é importante perceber isso mas em princípio compensa sempre mais entregar no mesmo sítio quanto ao cálculo nós não temos essa matriz de custos porque o nosso é estándar mas conhecemos imensas empresas principalmente nos materiais de construção e outros semelhantes que têm uma matriz de cálculo por peso e por volume qual é o problema disso é que o cliente só fica a saber o preço de transporte quando vai efetuar a compra quando está mesmo no final e isso leva à desistência portanto também é importante vocês perceberem que se calhar mais vale vocês marcarem um preço standard um flat fee para tudo ou médio ou mais ou menos na medida possível mas marcar ali um flat fee para garantir que não têm que fazer esses cálculos para poderem mostrar logo mal o cliente começa a sua compra qual é que é o custo de transporte estimado está bem portanto é claro que é possível fazer matriz é possível fazer cálculos existem muitas empresas que o fazem e não só cálculos de transporte como também cálculos de produto se vocês comprarem um pavimento para instalar em casa é preciso calcular quantos metros quadrados se calhar precisam daquele pavimento e portanto há muitas empresas que têm essas calculadoras lá preparadas para vocês usarem a questão essa calculadora vocês usam enquanto cliente e ficam a saber quanto é que precisam e quanto é que vai vos custar como no transporte não só sabem muito no final e é demasiado tarde que aí se leva à desistência da compra se faz sentido começar um marketplace se tivermos bons resultados passar para a marca própria sim faz todo sentido começar dessa forma começar a vender um marketplace experimentar e depois passar para uma loja online própria mas é muito importante nós percebermos as condicionantes do marketplace que é a margem que eu tenho que dar que é as regras que eu tenho que seguir se bem que os marketplaces têm muito tráfego portanto têm muito potencial de eu chegar a muitas pessoas com investimento bastante mais baixo está bem? portanto preocupem-se em perceber ok vou testar um marketplace qual? qual é que é o marketplace que tem mais interesse para mim no meu segmento não façam muitos ao mesmo tempo porque vai ser difícil gerir mas falta estar em um experimentam e depois mudam efetivamente para mudam ou não mantém o canal do marketplace e passam a ter uma loja própria no marketplace recomendo que vocês se foquem em produtos que vocês tenham garantia 100% da qualidade garantia do que o produto está completamente preparado para chegar ao cliente em poucos dias porque se vocês criam um mau impacto ao cliente depois ele também não vai comprar na vossa loja optem sempre por no marketplace colocar produtos que vocês garantam qualidade fiabilidade de stock garantam tudo e depois na vossa loja podem acrescentar podem fazer mais testes podem fazer muitas outras coisas pronto eu acho que respondi a tudo mas por favor eu sei que alguns players já foram indo embora mas se houver mais alguma coisa estou totalmente disponível para responder ótimo Beira muito obrigada penso pelos comentários vê-se que correu muito bem e que disponibilizou uma boa apresentação e que ajudou as empresas seguramente a iniciar este processo de e-commerce e penso que sim foi muito elucidativo depois comentei no chat iremos disponibilizar a sua apresentação iremos colocar também no youtube mas faremos esse link depois enviando para as empresas obrigada uma vez mais e se não houver mais nenhuma pergunta pode confirmar aqui pronto não havendo mais nenhuma pergunta eu agradeço uma vez mais a Vera aos participantes e até breve obrigada acho que houve aqui uma questão rápida se quiserem responder que está a perguntar no caso produtos alimentares acha que subscrições podem funcionar sim eu acho que sim acho que pode funcionar no caso dos produtos alimentares as subscrições existe muito isso hoje em dia com os cabases partindo dos cabases para tudo o resto sim tem muito potencial ótimo pronto ok muito obrigada obrigada a todos e a IP está ao dispor alguma coisa que necessitem por favor disponham está bom obrigada obrigada bom dia para todos obrigada Vera muito obrigada